A presidência, aqui, por formalidade, pede aos deputados e deputadas, quando vierem, que possam registrar no terminal com a sua biometria. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Então, esta reunião tem por finalidade e se destina a receber, discutir e votar, proposições da comissão em audiência pública debater e avaliar a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no Estado. Queria só dizer aos presentes que a gente tem por formalidade a leitura também de algumas correspondências, mas da alegria, da alegria de ver aqui agricultores, agricultoras, mulheres de luta, guerreiras, apicultores, meliponicultores, as pessoas que Deus confiou para cuidar da mãe terra, da irmã água e cuidar um do outro, com alimento saudável, livre de agrotóxico e que, portanto, vem fazer exatamente o que se deve fazer com o Estado brasileiro, exigir que as políticas públicas sejam, de fato, com ações concretas realizadas. Por isso, a alegria de acolher tantos e tantas. Nós estamos diretamente pela TV Assembleia, estaremos nas páginas também do Juntos para Servir, Lelé, Padre João, outras entidades, sindicatos que se fazem presentes, que também transmitem diretamente de suas páginas. A alegria de ter aqui o governo federal representado pelo nosso querido PC, vocês vão descobrir o nome dele daqui a pouco, porque o governo Lula voltou e agora chegou também a Conab, Eduardo Drummond. Então, nós já vamos aqui tendo forte representação às instituições financeiras. Antes disso, passo aqui a ler também os ofícios e correspondências. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. O ofício do deputado de Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a audiência pública, a ser realizada no dia 19 de abril, às 17 horas, na Câmara Municipal de Três Marias, com a finalidade de debater os impactos socioambientais decorrentes da implantação de uma usina fotovoltaica no Largo de Três Marias, onde está localizada a usina hidrelétrica de propriedade Companhia Energética de Minas Gerais. Nós denunciamos aqui nesta casa, eu, membro também da Comissão de Minas e Energia, do crime que comete hoje a CEMIG, ao colocar essas placas fotovoltaicas impedindo o turismo, a pesca, também a incidência de sol diretamente, afetando a vida das águas, os fictoplantos. Portanto, esta audiência pública em Três Marias, ela é sinal de um pedido de socorro daquela comunidade. Portanto, nos somamos a este ofício. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicado no Diário Legislativo de 10 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.173 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicado no Diário Legislativo de 15 de setembro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.182 de 2023, de 15 de nove de 2023. Ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicado no Diário Legislativo de 10 de agosto de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.285 de 2023. Ofício da Superintendência Regional do Departamento Nacional da Infraestrutura do Transporte, DENIT, do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 24 de janeiro de 2024, prestando informações relativas ao requerimento número 3.384 de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convidados desta reunião, todos, e fazemos questão que seja uma extensão desta mesa, que, pelo método, se organiza nesta sala, mas que também poderá ser acompanhada de forma virtual, com participação, e teremos aqui também a oportunidade de trazer, nesta sabedoria que se soma, a nossa audiência pública. Convido, para tanto, para que possam vir aqui para nos ajudar com o tema do Pronaf. E, claro, além de celebrar, nós vamos trazer aqui as mazelas, os gargalos, e vamos, com estas pessoas, também apontar caminhos para que o governo federal, para que o governo de Estado e as prefeituras, além da sociedade civil, possam, de fato, fiscalizar. Convido, está online conosco, o José Henrique Silva, que é secretário, substituto da Secretaria de Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, representando o ministro Luiz Paulo Teixeira Ferreira, ministro de Estado, ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vocês podem se manifestar que ele vai sentir energia daqui. Então, seja bem-vindo, uma salva de palmas para a presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigado, Luiz. Nós convidamos também coautor que já presidiu a Comissão de Agricultura desta Casa, deputado federal, parceiro dos Juntos para Servir, que é a unificação desses nossos mandatos, padre João, da Câmara dos Deputados, assim representando também. Convido para a mesa Antônio Augusto Garcia Veríssimo, esse é o nome do PC, superintendente estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Minas Gerais. Convido o William Guilherme de Araújo, coordenador técnico estadual da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER. Parabéns pelos seus 75 anos. Convido o Evacy Oliveira Júnior, gerente executivo estadual da agricultura familiar e agronegócio do Banco do Nordeste do Brasil. Pode bater palma mesmo, porque Minas Gerais tem uma incidência enorme no Banco do Nordeste, não é isso? Convido o Marcelo Rodrigues Machado, gerente de crédito da gerência de negociação para recuperação de crédito GECRE. Nós ainda temos a esperança que vão superar aí os atrasos do trânsito. A Marilene Faustino Pereira, que é diretora de Políticas Agrárias e Meio Ambiente da Federação dos Trabalhadores e Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETAENG. Também... Hein? Marquim está aqui? Marquim! Vem para cá, meu filho, porque... Vem para cá que a FETAENG está representada e muito bem representada. É claro que a presença das mulheres aqui na mesa vai ser cobrada, mas eu já posso dizer que são maioria aqui também, graças às nossas Marias, que vão com as outras e dão as mãos. Também foi convidado para esta audiência pública Antônio Carlos Bagli, presidente da União de Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas, a UNICAFES. Nós ainda aguardamos a presença. Convidado, Gustavo Arruda, superintendente estadual da superintendência do Banco do Brasil. Eu vou perguntar três vezes sobre o Banco do Brasil, porque diz a ciência que três vezes, quando acontece pela terceira vez, já é um experimento científico, então a gente já pode dizer que o troço está bravo. O Banco do Brasil se faz presente? O Banco do Brasil se faz presente? Respondam, por favor. O Banco do Brasil se faz presente? Vocês estão com medo de responder? O Banco do Brasil se faz presente? Está virando um experimento científico. Vai ser um desafio para o padre João convencer o presidente Lula de que o Banco do Brasil está com problema. Daqui a pouco. Jusceleno Anacleto da Silva, coordenador de organização de produção, cooperativismo e do meio ambiente da FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. Nós aguardamos quando chegarem a esperança para nós, é a última, e nem morrem, porque a esperança é a que nos move. Nesta alegria, nós vamos aqui trabalhar com uma questão do tempo, por quê? Nós queremos fazer dessa audiência uma audiência enxuta, muita gente veio do interior, saiu pela madrugada, mas nós queremos apresentar uma audiência com encaminhamentos mais objetivos, visto que as pessoas que aqui estão são as que vivem a realidade desta política pública, que é lançada no plano Safra e que vão trazer aqui também importantes contribuições para que a gente tenha, junto com o padre João, o superintendente do Mapa. Então, nós vamos aqui convidar também nosso ex-superintendente do Mapa, que está aqui presente conosco, Marcílio, eu vou pedir à assessoria que possam registrar e para que a gente possa convidar em tempo para a mesa o superintendente da Conab em Minas Gerais, Eduardo Dumont e também o Marcílio. Nós vamos fazer uma rápida introdução, gostaria de pedir que pudessem colocar a nossa apresentação para que a gente possa situar sobre o tema aqui debatido e fizemos questão dos Juntos para Servir, nós que chamamos aqui uma sequência de audiências públicas que tem caráter além de formativo, o caráter importante da gente poder contribuir com o processo. Dentre nós aqui, a gente vai registrando, nós temos secretários de agricultura que estão aqui também imbuídos, envolvidos com a agricultura familiar, nós temos aqui também da assessoria dos Juntos para Servir, registrados muitos companheiros e companheiras. Eu quero registrar, fica de pé rapidinho que eu for falando para a gente poder distinguir. Coletivo Maria vai com as outras, e Sarzedo. E vocês batem palmas com mais força, porque vocês estão com frio. Sindicato dos Trabalhadores de Pompéu, levanta aí, gaiteiro. A Organização Cooperativa da Agroecologia de Viçosa, OCA, está aqui presente. A Escola Família Agrícola de Jequeri, quedei. Presente também aqui o Partido dos Trabalhadores de Jequeri. Aqui nós não temos nenhum problema, porque nós não negamos política para fazer política. Então, podem ficar tranquilos, se manifestem. Se tiver outros partidos também que o digam. Aqui também está a assessoria da nossa companheira Beatriz e do Rogério Correia, nosso pré-candidato a prefeito da capital. Cadê o pessoal da AgriFan? Eita! É de ouro branco. A nossa cooperativa sul-mineira de apicultura, de Santana da Vaz. Fiquem de pé aí, gente. Santana e região, né? Olha, essa turma aqui derrubou o fipronil e o agrotóxico. Vocês acham que eles vão parar por aí? Viva a luta dos que lutam pela casa comum e que protegem as abelhas. Sem eles, nem café, nem fruta, nem vida haverá. Nós estamos aqui também com os atingidos pelas hidrelétricas, né? Da unidade hidrelétrica, também lá de Barra, do Brauna. Cadê o pessoal? Está por aí? Isso, tu levanta aí. Zé Fortin, de Laranjal e todos aqui. Nós estamos também com a FEMAR, que é a Federação Mineira de Apicultura de Jacuí. Também está aqui presente. Sindicato dos Trabalhadores de Mercês, que já reivindicou a fala. E se vocês têm medo de usar o chapéu de palha, esse não tem, não. A Associação Horizontes Agroecológicos, também de Esmeraldas, está aqui presente. Aqui nós temos uma turma muito boa. A Secretaria de Agricultura de Rio Pomba, o secretário Sérgio Mota, o vereador também. Marcelo de Tocantins. Fica de pé aí, Sérgio. Sérgio recuperou a saúde. Ah, trem. Ah, rasgou a taioba mesmo. E o vereador Marcelo de Tocantins, que está aqui também presente. Pessoal, eu falei da Agrifã Ouro Branco, eles, né? Uma alegria de estarem aqui também. Cadê a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola? Então, Mônica, nós temos a honra de convidá-la, porque, com todo o perdão da palavra, estão aqui representados também muitos homens, então eu te convido para que possam representar a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e a Rede Educação do Campo. Pessoal. Ah, sim. Marília, a representação da deputada federal Dandara, nossa futura, vou falar pré-candidata, prefeita de Uberlândia. Uberlândia. Mas a Marília é do pertinho de Alfenas. Ela é de Arfena. Pessoal, nós temos alguns questionamentos que vão ser apresentados. Vou ser breve para que Padre João também possa aqui apresentar desafios. e ele também, que é o coautor dessa audiência pública, vai nos ajudar para que a gente possa aqui ter o tempo de fala. Nós já vamos pedindo aqui a cada um e cada uma que se organize para o máximo de cinco minutos para a fala. Se nós acertamos que teremos uma audiência um pouco mais enxuta, eu também preciso contribuir desde já. Agradecer aqui à TV Assembleia. Esta audiência, então, peço que todos acompanhem quem está assistindo à TV Assembleia, trata da avaliação do Pronaf em Minas Gerais. Claro que vai ser uma luz lançada também para o Pronaf no Brasil. Padre João está com esta incumbência, ele que também é coordenador da Frente pela Segurança Alimentar. Não temos um objetivo diferente aqui. Então, eu mesmo tenho que passar o troço. Não é isso? Aponta para onde? Para aí? O crédito rural também, uma das políticas complementares à reforma agrária, foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia. Então, logo, o MDA também, em parceria com a CEASA Minas, realizou. Eu quero convidar para que venha para cá o Eduardo Drummond, que já está devidamente cadastrado. Vamos chegando para cá. Agora não tem, não está faltando mais alimento nos estoques nacionais e a Conab está avançando. Então, esta audiência pública também, de grande contribuição, Vilela. Eu quero lançar aqui a Vilela também, que é assistente social, cuidou tanto de moradia, representando também aqui o grupo de mulheres lá de Caeté. Alegria de estar aqui presente conosco, junto com o Elias. As melhores condições de financiamento e proteção da produção para quem produz alimento, como socializar o crédito rural. E aqui a gente vai apontando, esta política pública, por meio de agentes financeiros, como públicos e privados, são os bancos, cooperativas, e pelo tão badalado e parecendo cabeça de bacaiá, o cadastro da agricultura familiar, o CAF, que eu creio seja um dos pontos primordiais a serem tratados nesta audiência pública. Documentos necessários para esse Pronaf, portanto, para quem nos acompanha, esta burocracia, ela está ali resumida, mas a vida de quem tem que procurar para resolver isto não é fácil. Então, desde o orçamento plano ou projetos, o ITR, a cópia da matrícula da propriedade, o CCIR, a outorga de águas, o CAR e o CAF, a antiga DAP. A modalidade de financiamento, que é de custeio e investimento, então fica nesse binômio, custeio e investimento, que, ora, a gente vê também uma confusão enorme, mas a assistência técnica, esta, tão requerida, ela é a forma de a gente esclarecer e ajudar os agricultores, agricultoras, sindicatos. Também, ainda nesse binômio, o custeio, que trata do custeio agrícola, compra de insumos, despesas de saca e... Opa, eu não estou enxergando direito, você vê. Soca e ressoca. Soca e ressoca de cana-de-açúcar, tratos culturais, replantio, parciais e colheitas, aquisição de silos, que são as bags, limitada a 5% do valor de custeio, o custeio pecuário, que é a compra de vacinas para os animais, medicamentos, rações e animais para recria e engorda. Eu aqui só estou passando alguns dos temas que são aqui comumente tratados no Pronaf. Investimento, que é o referencial técnico à atratividade agropecuária, que é o RTA, que é a base de dados micro-regionais, contemplando séries históricas de preços dos produtos, produtividades observadas nas lavouras e custos modais de produção. Nós estamos aqui com um plano, que são os dados de aplicação do Plano Safra 2023-2024. Está muito pequenininho, mas está dividido ali também na cifra dos bilhões, de 2001 a 2022, para a gente comparar com a série 2022-2023, 2023-2024. Então, em 2021 para 2022, era de 242 bilhões, em 2022 para 2023, passa para 301 bilhões, e em 2023-2024, com esse aumento para 319 bilhões. No Pronaf, 35 bilhões em 2021, em 2022, 46,6 bilhões e 45,6 bilhões em 2023. Ali nos quadros de aplicativos, eu quero agradecer aqui a assessoria técnica do Juntos para Servir, o Célio Pedro, que preparou esta apresentação. Também o aplicado do Pronaf, de 14,69 em 2021, de 15,4 em 2022, e em 2023, 14,3. Terminando aqui com o último quadro, o número de operações, de 1.204 em 2021, de 1.200... Espera aí, 1 milhão, perdão. É em casa de milhão. 1.204,363, em 2021, em 2023. Leia para mim, PC. 1.201. E em 2023, é porque a apresentação está aqui, 1.252.990. A tenda não terminou o plano de safra. É, não terminou o plano de safra. Daqui a pouco vocês vão falar sobre isso. Bom, aqui também, a gente vai vendo aqui pelas torres, nas regiões, macro-regiões do Brasil, onde é que houve o percentual dessa aplicação do Pronaf. Lembrando, não precisa nem dizer, que onde a maior organização de cooperativas e associativismo, dando um salto enorme à relação entre o Sul e o Centro-Oeste. Nós vamos aqui pegar o Sudeste como exemplo, que é a segunda região, mas o Nordeste se equipara, não tenho dúvida. Portanto, fica o Norte e o Centro-Oeste com operações também menores. Nós faltou aqui, mas as cores também estão dentro da legenda para a gente acompanhar. Eu vou acompanhando aqui para que a gente possa tratar aqui de Minas Gerais especificamente. O quarto estado com o maior volume aplicado, com 4,6 bilhões. O terceiro, com mais operações realizadas, 131.334, que é 77,96% das operações do Pronaf realizadas no Sudeste são mineiras. Então, em relação ao Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos este dado. Se você for dividir o outro restante, a gente vai compreender essa fatia. Então, olha a importância de Minas Gerais no cenário nacional. Desafios para ampliar o acesso do Pronaf está na regularização fundiária ou na irregularidade fundiária, na desburocratização do CAF, como já havia adiantado, no Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar, no CAF para agricultores urbanos e periurbanos. Parabéns, Padre João. Estive presente em Brasília, no Senado, na semana passada, quando aprovado na Comissão de Agricultura, com a relatoria do Beto Faro, o seu projeto de lei, se você pudesse dar a notícia para nós. E agora, se Deus quiser, no plenário do Senado. O CAF para agricultores urbanos e periurbanos, a linha específica de crédito para agricultores e meliponicultores, por isso a presença aqui fundamental, e a ampliação do serviço de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Com esta provocação inicial, que traz números, nós passamos a palavra ao deputado federal, Padre João, com o autor desta importante audiência pública na Assembleia Legislativa, que também é a referência para nós. Foi um deputado de esquerda a presidir a Comissão de Agricultura da Assembleia, e hoje o agronegócio continua a liderar esse processo aqui na Assembleia Legislativa. Padre João, que bom tê-lo conosco. Então, nosso boa tarde a todos e todas, e também da alegria de ver aqui esse plenário cheio e com representatividade. Isso é muito bom, esperançoso para nós. Saudar aqui o deputado Leleco, que faz parte desse projeto também, juntos para servir, é uma experiência nova, que é uma fusão do mandato federal, do mandato estadual. Não existe isso no país. Nós, exemplo das candidaturas coletivas, a gente está fazendo viver o mandato para a gente depois buscar o marco regulatório para tal. Isso otimiza recursos, otimiza os debates políticos, a ponto de a gente fazer nas assembleias, fazer também no plano federal e provocar em nível municipal. Eu estou com um problema de tempo aqui, porque foi marcado de novo a consulta. acho que foi o dia da audiência do Crédito Fundiário que eu tive que sair por causa de médico, hoje é a mesma coisa. Mas eu vou continuar participando e espero, rápido, retornar antes aqui da conclusão. Saudar aqui a todos da mesa, já nominados, só para a economia, que eu estou já no limite. Olha, o Pronaf foi, de certa forma, uma grande conquista. e o PC. Mas não resolve ficar reeditando o Pronaf sem ter, de fato, novidades mais estruturantes no processo. Acho que é esse que é o desafio que está colocado para todos nós. Às vezes são arranjos que são feitos que eles não colaboram no processo. e, às vezes, esse arranjo sobra até para o técnico que fornece, que elabora um projeto. Que elabora um projeto. Então, acho que cabe a nós, indo para o encerramento do ano, safra, nós já estamos indo para o final, mas alguns gargalos e que são recorrentes que chegam para nós. Primeiro, do acesso ao crédito. Dificuldade do banco liberar o recurso. Sobretudo, investimento. Se nós tivemos a conquista enorme, que foi o PA e o PNAE, que é a comercialização da produção, não se consegue a capacidade de estar produzindo equipamentos adequados para produzir. E são os mais excluídos do acesso ao crédito, inclusive de custeio, que são os pequenininhos. Então, quando fala, deputado Leleco, daquele valor para Minas Gerais, nós teríamos que ver para quem? Para quem? Porque, em muitos lugares, diminuiu o número de contratos e aumentou o volume. Então, o volume não significa nada para nós no aspecto. Pelo contrário, é preocupante, porque o que a gente percebe é uma concentração para poucos e excluindo os pequenos agricultores. Então, não sei se é a matéria que vai poder ajudar a gente mais de mapear, identificar quem e quem que está procurando e que cansa de ir no banco e desiste do banco. Essa é uma realidade triste que nós estamos vivendo. Desiste. É vencido pelo cansaço. Então, esse é um grande problema que a gente tem que repensar. E ainda, talvez, fazer um grande seminário antes do lançamento do Planosafra, para apresentar para o ministro, não só para o ministro do desenvolvimento agrário e nem para o mapa. Nós temos que envolver o presidente do BNDES. Nós temos que envolver os financiadores, pessoal. Acho que, se não, a gente... Olha, gestão do FAT, quem que destina o recurso para os bancos? Esse dinheiro não é só do banco, não é do banco. Então, nós temos que discutir o FAT, o Banco Nacional, o BNDES, já falei, o Fundo Constitucional, Tesouro Nacional. Nós temos que dizer para eles, olha, eles estão excluindo os pequenos. Isso tem que chegar para o presidente Lula. Está excluindo, tem que ser revisto o comportamento dos bancos. Tem que ser revisto. É muito grave o que está acontecendo. Outra... Isso aí, porque fica ao bel prazer do gerente do banco. A outra questão, que acho que aí temos que avançar no marco legal, são os excluídos e que fica, às vezes, a critério da EMATER, de alguém para dar hoje o CAF ou não. Aí inclui, por isso que nós estamos criando a Política Nacional da Agricultura Urbana e Imperurbana, uma grande conquista. Eu creio que vai ao plenário do Senado nessa semana. Votou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, semana passada. Dez anos de tramitação, gente. Dez anos. Conseguimos votar, Marquinhos. Infelizmente, alguns segmentos foram contrários, tivemos que tirar alguma coisa e acho que para nós é crucial, porque justamente a parte do PA e do PNAE, que é um equipe, nós não disputamos recursos conosco mesmo, não. O povo da Agricultura Urbana e Imperurbana já é o mesmo povo lascado, que foi excluído, foi tocado da zona rural porque fecharam as fazendas, as colonas, fecharam, e esse povo foi para a periferia. Toda origem rural, quando avança na lei trabalhista, que era uma conquista, esse povo foi, às vezes, uma fazenda que tinha 11 colonos, 11 casas, foram tudo fechado, montaram pasto, pasto nem de leite, corte para dar menos trabalho, e esse povo está aí. Então, de um lado é uma conquista, mas vamos ter que ver como é que, se na regulamentação, a gente ainda aprimora o projeto. São os que estão de fora, apicultores, horticultores, quando eu falei que às vezes colocam até um técnico de situação difícil, porque às vezes fazem um Pronaf para comprar vaca, mas, na verdade, está para financiar a horta. Entendeu? Nós temos que, e aí vem uma chuva de granizo, destrói tudo, não tem seguro, porque o seguro é da vaca, e não tem vaca. Isso é a realidade, gente. É uma realidade triste. Então, PC, nós temos que aprimorar, nós temos que ter linhas para os apicultores, para os horticultores, então, envolve na linha da agricultura urbana, porque nós avançamos muito com o Péu e Penai também nas hortas, na produção de hortaliças e legumes, e com uma dinâmica muito estratégica. Então, eu faço aqui mais essa provocação, mas é uma provocação que nós temos que ter encaminhamento concreto. Talvez, de fato, um seminário, como que a gente envolve os financiadores para a gente corrigir. Corrigir algo, talvez, em lei, corrigir algo no próprio programa que pode ser iniciativa do próprio executivo e também corrigir comportamentos. Comportamentos. Então, esses são os pontos. E a gente ter incentivos específicos, pessoal. Acho que nós temos que ter incentivos específicos. Na linha da agroecologia e produção orgânica, nós temos que pagar mais. agroecologia e produção orgânica porque nós estamos produzindo remédio, alimento que é remédio, que é saúde e vida. E, às vezes, é o contrário. É quem tem agrotóxica que tem incentivo, que tem até mais facilidade para ter o crédito, quem usa o veneno. Então, é uma contradição enorme que gera doença e morte. Por isso que as matérias que estão também no plenário, a gente está insistindo lá na Câmara Federal de ter que pagar mais impostos que gera doença, que onera o Estado brasileiro como um todo. Então, esse é um ponto. E de culturas específicas. Outro dia, eu desafiei aqui o presidente da EMATER, na audiência, dizendo assim, se vocês concentrarem um programa para produzir arroz, nós vamos estar dentro e vamos... Porque, gente, é uma vergonha para nós também todos, agricultores familiares. Nós deixamos de produzir arroz em muitos lugares, na maioria dos lugares. Perdemos a área também de feijão. Então, tem que ter uma política do feijão com arroz. É a segurança alimentar. E aí, se você olha o aspecto nutricional, está aí. Responde o suficiente o mexido, o feijão com arroz. E nós estamos perdendo. Estamos perdendo. Então, tem que ter, em nível de governo, um incentivo pagar para produzir o arroz e o feijão. Pelo menos o arroz e o feijão. É verdade, a mandioca, vem o milho como estratégia, mas, às vezes, o arroz e o feijão é sagrado para nós. É sagrado. Nosso projeto Junto para Servir estão priorizando. A emenda nossa está priorizando onde que vão, com o maquinário, com todo o processo de produzir o arroz. O Eduardo Mom, depois, acho que pode falar melhor, porque a Conab, que conta todas essas coisas, a produção e tudo, mas, se você faz o mapa, se tiver uma greve de caminhoneiros aí, o abastecimento pode ficar comprometido, se for ao longo tempo. Então, acho que são mais esses pontos. Os órgãos financiadores, outras linhas de financiamento específico, incluir setores que estão de fora, do acesso ao crédito. Aí eu falo custeio, investimento e qualificar. quem que, de fato, está tendo acesso ao crédito? Quem está tendo acesso? O volume não nos fala nada. Fala, não é? Não significa. Nós temos que saber quem que está tendo acesso e quem está sendo negado a acesso. Eu vou continuar, pessoal, participando da audiência, acompanhando as falas de todos, e com o fone direitinho, mas eu agradeço, parabéns, deputado do Eleco, toda a equipe e a quem que veio. E acho que esse aqui é um espaço estratégico, mas a gente tem que buscar. nós temos que engrossar a voz, porque a covardia do Banco do Brasil... Olha, nós temos ligado, gente, essas semanas todas também lá, na diretoria do Agronegócio e Agricultura Familiar. Para aquele debate do crédito fundiário, eu fui pessoalmente lá. Eu fui pessoalmente. Então, é lamentável. E agradecer, então, ao Banco do Nordeste que participou daquela vez e aqui está novamente. Obrigado. Padre João, nossa gratidão pela sua fala, pelas provocações. Nós te aguardamos, porque nós vamos fazer o lançamento, ao final desta audiência, do projeto de lei número 2.237, de nossa autoria, que institui o fundo de aval garantidor da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais, fundo de aval com a finalidade que especifica e adota outras providências. É um gargalo que nós queremos que o Estado seja o garantidor dessas operações. E nós vamos avançar em Minas Gerais. Daqui a pouco, a gente faz isso com a presença de todos. O questionamento que nós vamos apresentando aqui já para as instituições financeiras, para a Emater e para o MDA, é o seguinte. Das 1.252.990 operações de crédito do Pronaf em Minas Gerais, entre o período de julho de 2023 e até o momento, apenas 185 são do Pronaf mulher, quatro do Pronaf agroecologia e nenhuma do Pronaf jovem. Qual a justificativa para a baixa demanda de contratação dessas linhas de crédito? Esta é a pergunta que nós vamos aqui lançando junto. Quero anunciar aqui a chegada também do Idalino e do Ricardo. Quero convidar aqui para a mesa que eles possam vir também representando a AMEFA. São linhas distintas aqui. Então, convido também esta assessoria técnica para o debate que compõe aqui a mesa conosco. Nós vamos passar a palavra para o José Henrique de Silva, secretário substituto da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E aí a gente pede que dentro desse tempo, quando chegar aí nos cinco minutos, vai ter uma campainha, a pessoa precisando também, só avisar que a gente vai conseguir concluir juntos. Seja bem-vindo, José Henrique. Muito obrigado. Espera aí, ainda não te ouvimos. Vamos ajustar. Agora melhorou. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Primeiramente, agradecer aí o convite, a nossa participação. cumprimentar aí a todos da mesa. Vou cumprimentar em nome do nosso superintendente no Estado de Minas Gerais, o PC. Cumprimentar a todos e todas presentes aí. Para utilizar aqui os meus cinco minutos, então eu quero fazer uma fala de forma mais geral sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, o nosso primeiro Plano Safra da Agricultura Familiar após a retomada. Então, o Plano Safra 23-24 que começou em julho do ano passado, é o nosso primeiro Plano Safra da Agricultura Familiar. Lembrar que nos últimos anos, as políticas da Agricultura Familiar foram muito impactadas, reduzidas, inclusive o crédito rural, mas outras, PAA, PNAE, políticas públicas fundamentais, assistência tech, extensão rural, fundamentais para que o crédito possa efetivamente avançar. Eu queria só trazer aqui alguns números sobre o nosso Plano Safra atual, Plano Safra 23-24, e dizer, deputado, que a gente tem esse detalhamento, na verdade, esse detalhamento, ele está disponível, o Banco Central, que é quem centraliza as informações, tem um site com a matriz de dados do crédito rural. e além dessas informações, nós temos também informações de micro dados que nos dão plena segurança sobre essa maior especificidade dos dados, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Apenas alguns dados aqui importantes, né? No sudeste, na região sudeste, nós tivemos um crescimento de 24% no valor financiado e de 27% no número de contratos. Quando a gente olha Minas Gerais, Minas Gerais é, certamente, o estado com a maior quantidade de contratos e o maior volume de recursos, né? Então, os dados que, de julho a março, demonstram ali 4,8 bilhões de reais aplicados aí em Minas. Então, são 4,8 bilhões. O quadro que eu acho que foi mostrado na apresentação anterior, tem que tomar um cuidado ao comparar os dados do plano safra atual com o plano safra passado, porque os dados que a matriz apresenta são dados não consolidados ainda, porque as operações que estão na matriz são aquelas de crédito efetivamente liberado. E quando você compara o plano safra vigente, que ainda está em andamento e as operações ainda sendo liberadas com o plano safra anterior, cujo valor já está consolidado, então nós temos uma diferença importante. Por isso que eu estou trazendo aqui os dados que são passíveis de comparação, então são dados de contratação desse ano do plano safra atual com os dados de contratação do plano safra anterior. E só reitero, esses dados são públicos, estão disponíveis. Nós tivemos aí um crescimento em Minas da ordem de 20% no valor financiado e talvez o que seja mais importante aí tentando dialogar com o que o deputado do João trouxe, o crescimento no número de contratos foi de quase 25%. Então são 143.494 contratos de julho a março desse ano aí em Minas, 143.494. No mesmo período da safra anterior eram 115 mil contratos. Então é um crescimento aí de quase 25% no número de contratos. Isso indica que a gente está ampliando o número de agricultores familiares que estão sendo beneficiários nesse plano safra 23-24. Quando a gente olha um dado que chama muita atenção que foi a nossa principal foco no plano safra 23-24 e que se observava nos anos anteriores especialmente nos últimos seis anos antes de 2023 uma concentração muito forte na região sul do volume do volume financiado e o ticket médio em franco crescimento ou seja havia redução do número de contratos uma tendência realmente descendente do número de contratos nos últimos seis anos antes de 2023 e agora a gente retoma a partir do plano safra 23-24 o crescimento do número de contratos. Então se a gente olhar para o passado nós tínhamos seis anos de decréscimo no número de contratos tanto que no mesmo período da safra anterior foram 1 milhão e 100 mil contratos nessa safra e considerando o Brasil todo nós já chegamos a 1 milhão e 400 mil contratos então que é parecido com o crescimento que se dá em Minas Gerais da ordem de 23-24% por que que isso aconteceu Henrique? talvez o pessoal vai me perguntar bom nós fizemos várias mudanças já no plano safra 23-24 nós ampliamos renda de enquadramento para os agricultores mais vulneráveis era 23 mil reais o enquadramento imagina 23 mil reais a renda bruta anual para se enquadrar no Pronaf B esse valor subiu para 40 mil reais para o plano safra 23-24 os limites de financiamento do microcrédito que é o Pronaf B também foram significativamente ampliados passaram de 6 mil para 10 mil reais o limite de financiamento para a unidade familiar e ainda permitimos que uma mulher dessa unidade familiar pudesse acessar um crédito específico de 12 mil reais dentro do Pronaf B por isso que uma das perguntas que o deputado trouxe foi mas por que a gente tem tão poucos financiamentos no Pronaf Mulher está aqui uma explicação porque as mulheres especialmente do microcrédito estão se financiando na linha do microcrédito essa é uma mudança que a gente já vai implementar para o próximo plano safra para que esse financiamento se dê como registro de fato no Pronaf Mulher nós temos também para se ter ideia no Pronaf no microcrédito as mulheres já são maioria na contratação nós fazemos 52% dos contratos com as mulheres e 48% dos contratos são realizados com o homem pela primeira vez as mulheres ultrapassaram os homens na contratação de financiamento do Pronaf B então todas essas mudanças permitiram já passos importantes na direção desse redesenho do Pronaf que a gente também concorda é necessário fazer certamente você não faz isso de um plano safra para o outro de uma vez mas nós já demos passos importantes nessa direção o plano safra 23-24 já mostra uma melhora nessas contratações especialmente no número de contratos voltamos a crescer no número de contratos e também estamos ampliando o volume de contratações especialmente por aumentar o limite de financiamento de algumas linhas que são estratégicas no âmbito do Pronaf quando a gente olha para Minas de novo só para tentar dialogar com outro questionamento que o deputado João fez em Minas Gerais mais da metade do número de contratos é realizado no âmbito do microcrédito quase 70 mil contratos são do Pronaf B ou seja para aquele público mais vulnerável público que tem renda bruta anual de até 40 mil reais depois nós temos algo em torno de 50 mil contratos de custeio e mais 20 mil contratos no Pronaf mais alimentos e o restante distribuídos nas demais linhas de crédito outro aspecto importante é que o jovem ele está sendo financiado em todas as linhas do Pronaf então quando a gente faz uma pesquisa por faixa etária a gente percebe um crescimento também do número de jovens acessando o Pronaf jovens entre 16 e 29 anos que é os que se enquadrariam ali no Pronaf jovem e para encerrar a minha fala só para falar de algumas alterações que a gente fez no plano safra 23-24 a meliponicultura e a produção agroecológica em transição para agroecologia a gente inseriu no plano safra 23-24 naquela taxa de juros que é a menor do Pronaf que é a taxa de juros de 3% ao ano justamente para estimular essas atividades a meliponicultura está lá listada e também as produções agroecológicas ou em transição para agroecologia então eu encerro dizendo que claro a gente retomou as políticas públicas da agricultura familiar em 23 lançamos o nosso primeiro plano safra 23-24 em julho do ano passado e fechamos agora nove meses desse primeiro plano safra e quando a gente olha os dados com tranquilidade com precisão a gente já percebe um avanço na direção daquilo que a gente quer alcançar que é o crédito chegando lá na ponta e aí os agentes financeiros tem um papel fundamental fundamental especialmente os bancos públicos federais BNB BASA e eu posso citar aqui a Caixa e também o Banco do Brasil embora seja uma sociedade de economia mista mas ainda assim estamos falando de um banco público majoritariamente o governo detém as ações do BB então o esforço dos agentes financeiros alinhados com onde a gente quer chegar com o Pronaf é muito importante então essa audiência pública vem contribuir muito para isso para essa aproximação com os agentes financeiros nós temos já desde julho do ano passado feito um esforço muito grande de ter por perto os bancos conversando sempre com eles aparando as arestas que são encontradas especialmente BB, BASA e BNB o Banco do Brasil tem participado ativamente dessas conversas que temos tido com eles aqui com a diretoria de agronegócio e agricultura familiar é uma pena que eles não estejam participando aqui hoje ou talvez não tenham chegado ainda mas eles participam pois é o Banco do Brasil tem tido um tratamento desleal e desrespeitoso com a Assembleia Legislativa que está eu poder dizer aqui para os agricultores beliponicultores para todos que estão aqui nessa luta o encaminhamento importante é a gente fazer uma conversa eu sugiro e aí PC pode também liderar esse encaminhamento que é fazermos uma conversa com a diretoria de agronegócio e agricultura familiar aqui em Brasília e a vice-presidência do Banco do Brasil que é também uma vice-presidência de agronegócios e agricultura familiar esse e agricultura familiar foi incluído a partir do plano safra 23-24 era só diretoria e vice-presidência de agronegócio então a gente quer sim que o Banco do Brasil como nosso principal operador de crédito rural esteja afinado com onde a gente quer chegar e Minas Gerais tem um papel extremamente importante porque basta olhar os números e perceber a importância de Minas não só no Brasil e sobretudo na região sudeste eu sugiro fazermos isso inclusive chamarmos para essa reunião a vice-presidência e a diretoria aqui de Brasília e a superintendência do BB em Minas para a gente poder inclusive incluindo os deputados aqui na reunião para a gente poder fazer essa conversa e fazer com que o Banco do Brasil especialmente no estado de Minas se envolva mais ou se envolva terceira vez que é convidado e não participa é de fato algo bastante preocupante e eu encerro dizendo que a gente precisa fazer várias alterações a gente precisa de fato aparar muitas arestas o foco é que o crédito chegue nos agricultores familiares não adianta a gente fazer todo um esforço aqui do ponto de vista da norma do ponto de vista das articulações do ponto de vista da disponibilidade de recursos e esse recurso não chegar efetivamente na mão dos agricultores familiares então esse é de fato o nosso maior esforço é isso é para isso que a gente está trabalhando e a gente vai chegar lá muito rapidamente se a gente continuar imbuídos e unidos nessa direção nós estamos já construindo o plano safra 24-25 com a contribuição de todos nós já tivemos nós fazemos uma construção muito participativa como fizemos em 23-24 com a participação dos movimentos sociais com a participação do agricultor familiar dos próprios agentes financeiros já recebemos várias demandas e sugestões e a gente agradece também as que vocês estão nos enviando e a gente recepciona e vai dar tratamento a todas elas porque o objetivo é esse precisa chegar na mão do agricultor familiar o crédito do Pronaf precisa atender o nosso agricultor familiar nós temos várias propostas o tempo aqui é curto para a gente poder talvez tratar de algumas delas mas a gente já está pensando em várias soluções uma apresentada aí é fundamental o fundo de aval no estado de Minas Gerais isso certamente vai ajudar muito porque é apenas 30 segundos para um esclarecimento a maior parte do nosso volume de recursos é de fato do próprio agente financeiro o que o governo federal faz e por conta do apoio da sociedade com os recursos públicos os impostos é a equalização de taxa de juros mas a fonte de recurso a fonte de financiamento na sua grande maioria é do próprio agente financeiro o que a gente faz é a equalização de taxa de juros para o agricultor familiar pagar um juro por exemplo para a meliponicultura de 3% ao ano ou no PRONAF-B de 0,5% ao ano quando a gente retira os fundos constitucionais como funding todo outro recurso é recurso do banco então isso inclui o risco da operação e em muitos casos quando o agricultor familiar não consegue vencer esse mitigador de riscos o fundo de aval vai ser fundamental para que o crédito chegue também nesse agricultor que não está conseguindo acesso então essa iniciativa do estado de Minas a gente tem incentivado nos demais estados e o próprio governo federal também está estudando uma possibilidade de criarmos aqui um mecanismo de fundo garantidor para ajudar por exemplo na tecnificação dos agricultores familiares sobretudo para que essa tecnificação chegue naqueles que tem maior dificuldade de ter um risco mitigado para fazer a operação eu agradeço e fico à disposição aqui para para os próximos etapas da Assembleia está bem obrigado Zé Henrique Silva eu tenho certeza que nosso pessoal está anotando aqui eu não vou ficar trazendo o debate mas é preciso olhar para Minas Gerais não pode justificar o baixo número de mulheres terem aderido ou terem conseguido os contratos no Pronaf mulher com a questão do microcrédito que está reduzido a uma atuação da Sudene que não atinge a vacia do Rio 12 em que pese a lei tenha ampliado a atuação da Sudene o Banco do Nordeste que atua coincidentemente nessas regiões nós estamos falando aqui do norte do Jequitonha onde a renda é menor do Mucuri onde a renda é menor portanto o microcrédito é menor então nós não temos como justificar que a baixa adesão e de número de contratos seja em razão do microcrédito que esteja sendo conseguido pelas mulheres e a outra questão importante é que dos 22 Pronafs concedidos na linha da agroecologia só 22 no Brasil 4 em Minas Gerais não tem então o pessoal da agroecologia está aqui também já oriçado 203 perdão apenas 4 em Minas Gerais nós vamos também tendo aqui a palavra não está funcionando a campainha eu vou funcionar de campainha quando der 4 minutos eu vou avisar para a pessoa concluir mas obrigado foi muito produtivo importante a fala do Zé Henrique vamos então com o nosso Antônio Augusto Garcia Veríssimo superintendente estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais para suas contribuições em 5 minutos boa tarde companheirada boa tarde boa tarde a nossos companheiros companheiros da mesa saudar aqui o nosso querido companheiro deputado estadual Leleco Pimentel nosso companheiro padre João que esteve aqui conosco na pessoa dos dois saúde todas as assessorias parlamentares aqui presentes Zé Marília Ricardo todos os companheiros da Leninha todos os companheiros que estão aqui bom eu desculpo eu vou evitar os cumprimentos que eu tenho 5 minutos e a responsabilidade acaba sendo meio grande sabe mas vamos lá saudar a MEFA a FETAENG o Banco do Nordeste a EMATER a CONAB e todas as outras instituições aqui presentes e a companheirada estamos juntos bom companheiros como eu vou pular algumas partes que eu acho que o Zé Henrique já avançou bastante nesse debate é o maior plano safra da história da agricultura familiar do nosso país e a nossa superintendência tem tentado monitorar algumas questões aqui principalmente com algumas visitas em loco algumas cidades alguns companheiros e companheiras presentes aqui nós já tivemos no município quem não tiver pode chamar que a gente vai e aí assim essas são as linhas que nós estamos trabalhando e eu queria então reprogramar minha fala apontando para alguns dados esse portal aí depois quem quiser eu deixo com vocês o link que é um link de monitoramento do Pronaf então você consegue fazer ali em cima tem aquela luzinha aqui aqui ó então assim não vai no TV bom mas ali em cima você pode ver a região o estado a atividade o tipo de fonte a instituição financeira que executou o segmento então assim você consegue fazer recorte inclusive até da questão do produto então quanto que foi executado o Pronaf na questão da apicultura você consegue fazer o recorte ali no produto no subproduto na linha de crédito quanto foi executado o Pronaf XYZ você consegue ver então como o Evacir vai fazer a fala dele aqui eu vou pular alguns elementos também porque aí eu já economizo meu tempo então tanto que os bancos públicos estão executando esse ano esse plano safra nós temos um elemento muito importante que assim o Banco do Brasil por mais que tenha falhado na questão de estar presente nas audiências que eu acho muito delicado essa situação tendo em vista a legitimidade tanto da Assembleia Legislativa quanto das audiências públicas eles colocam à disposição para esclarecimento de dúvidas pela superintendência mas ao mesmo tempo nós temos alguns problemas de base que eu vou debater aqui da mesma forma o Banco do Nordeste também se coloca à disposição e a gente percebe que existe uma leve elevação da questão do valor dos contratos no investimento e no custeio dos bancos públicos nas cooperativas de crédito principalmente Cressol, Cicobi e Cicredi que são as que mais executam no Estado você percebe uma elevação um pouco maior mas também com o volume era menor então ou seja elas já atuam têm conseguido assumir um papel no Estado por quê? nós temos que lembrar que nos governos anteriores as agências bancárias principalmente do Banco do Brasil foram devastadas e destruídas muitas cidades pequenas nossas e muitas cidades de maior porte que tinham várias agências houve uma redução expressiva do Banco do Brasil uma redução expressiva dos funcionários dos servidores do Banco do Brasil e isso faz com que muitas vezes a nossa e assim não estou fazendo um juízo de valor se isso é bom ou ruim mas que os agricultores das cidades pequenas tenham buscado as cooperativas de crédito algumas cooperativas e algumas agências têm feito um trabalho significativo bom e bem feito e mais algumas mas como isso varia para a questão do setor privado muitas vezes nós vamos encontrar contradições desses tipos de contratos que acabam prejudicando a execução do nosso Pronaf então eu como sou partidário do debate e sempre defensor da empresa pública eu acho que é muito importante a gente fortalecer o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste nem que seja convocando perdendo esclarecimento pressionando e esse papel dos movimentos sociais é fundamental para nós bom então eu vou fazer o Banco do Brasil o Banco do Nordeste percebe-se que o Banco do Nordeste tem um crescimento substancial na execução do nosso Estado então eu vou puxar aqui porque aí vai ter cada processo eu vou puxar direto para a questão importante que é o que o Leleco colocou aqui do questionamento o Pronaf agroecologia percebe-se que tem quase nenhuma execução no Estado de fato o jovem ele vem caindo inclusive a especificidade dessa linha e o mulher subiu um pouco mas ainda aquém do que nós gostaríamos eu acho que é claro que existe sim dois problemas eu vou trazer aqui para a minha fala os gargalos que eu estou percebendo o Pronaf nas mais de 116 cidades que eu rodei desde que eu assumi a superintendência do MDA no Estado de Minas Gerais nós estamos percebendo que existe existe um desconhecimento da ponta dos agentes bancários das linhas do Pronaf então existe um conhecimento profundo do arroz com feijão Pronaf A Pronaf B ou mais alimentos agora quando você debate Pronaf agroecologia quando você debate Pronaf de algumas agências não estou generalizando nem os bancos e nem as agências bancárias mas é o que nós estamos escutando de relato principalmente da rede sindical seja através dos agentes da FETAEN seja através da rede da FETRAF nós nos debates nós fizemos ou seja algumas agências colocando que não existem essas linhas outras agências colocando que essas linhas são a mesma coisa que o Pronaf A e o Pronaf B outras agências colocando que não existe recurso do Pronaf então ou seja isso já é difícil um agricultor e uma agricultora familiar que consegue definir uma linha específica da sua produção ir até uma agência e chegar lá só do agente bancário já falar que não existe essa linha ou que essa linha é muito difícil isso já é um desestímulo à procura da agricultura familiar e quando chega lá e vai insistindo vai insistindo então você vai ter aí quando o agricultor é muito persistente aí de fato você vai ter uma execução dessa linha mas muitas vezes de fato eles vão acabar indo para a linha que naturalmente essa agência vai tocar então ou seja o que eu estou falando para vocês é existe uma necessidade e aí Leleco pode ser um grande engameamento dessa audiência de que os bancos públicos e as cooperativas de crédito fortaleçam e apresentam um plano de capacitação dos seus agentes bancários para as linhas que foram criadas porque senão daqui a pouquinho nós podemos criar novas linhas de crédito dos bancos e que de fato não vai servir porque é a ponta da agência então você vai conversar com as superintendências do banco e vacir com a direção das cooperativas de crédito e de fato tem todo o conhecimento dessas linhas mas o agente bancário da ponta lá na cidadezinha pequena ele tem uma incompreensão dessas linhas e mesmo quando a gente deixa a cartilha do Pronaf com o sindicato ou com os movimentos sociais ou com os produtores já estou acabando com os produtores a gente vai ter aí apresenta e o próprio agente bancário não sei se ele fica constrangido ou não mas tem uma dificuldade e aí lembrando que eu não estou generalizando o banco e muito menos as agências bancárias e os gerentes é bom outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado também o agricultor e a agricultura familiar em algumas agências também eu estou fazendo a crítica do sistema bancário mas no sentido de que nós também temos a crítica do MDA para fazer por isso eu vou correr então assim tomar cuidado alguns tem medo e receio de ocorrer vendas casadas tem algumas denúncias de vendas casadas por algumas agências bancárias de um banco X de uma agência Y de uma cidade Z que é crime então seja é muito importante os sindicatos no caso a FETAENG a FETRAF a própria MEFA que está aqui também a orientação desses agricultores e agricultoras familiares de como deve ser o PRONAF limpo o PRONAF em si e que qualquer coisa que fuja disso também é delicado e prejudicial e também a questão fundamental que é o que difere a nossa região do sul que é o que o Leleco apontou no começo que é a questão da organização do trabalhador e da trabalhadora rural do agricultor e da agricultura familiar o índice as associações e cooperativas são centrais para a execução do PRONAF principalmente no que tange a questão da regularização dos nossos agricultores a transição que nós estamos tendo da DAP para a CAF é uma transição que ao mesmo tempo nós tivemos que começar porque nós assumimos um governo com um sistema novo mais profundo no que tange a dados esse sistema operado por computadores de baixa qualidade ou insuficientes então quem é da Emater lembra aqui muitos técnicos me relataram que ficaram de madrugada fazendo as CAFs novas nós tomamos algumas atitudes já melhoramos um pouco do sistema mas mesmo assim ainda existem algumas questões a serem resolvidas o Ministério por exemplo entende hoje que o agricultor familiar não necessariamente está ligado à questão da posse da terra que nós temos muitos agricultores e agricultoras familiares que não tem a posse da terra que é o caso dos acampados que é o caso muitas vezes dos quilombos não regularizados que é o caso também dos agricultores urbanos e periurbanos que muitas vezes é um lote é um terreno no bairro que a galera produz em conjunto essa concepção está sendo trabalhada no nosso sistema CAF eu acho que nós já vamos avançar bastante dentro do lançamento desse novo plano safra então ou seja se nós tivermos um movimento sindical entendendo que mesmo com todos os gargalos que o governo federal ainda tem que resolver que o Ministério do Desenvolvimento Agrário ainda tem que resolver mas se nós tivermos os movimentos sindicais os movimentos sociais as associações cooperativas unidas e um grande movimento de trabalhar a educação do nosso agricultor e da agricultura familiar no que tange a regularização pressionando nós da superintendência e do MDA para agilizar esses outros processos acredito que nós vamos estar em um patamar alto de execução do Pronaf se não nesse próximo plano safra ou no outro então ou seja eu acredito que assim a organização do trabalhador da agricultura familiar é central então as cooperativas e as associações presentes aqui encampem mais agricultores e agricultoras os movimentos sociais sindicatos e as associações aqui presentes encampem mais sindicalizados e militantes para essa luta porque nós precisamos que Minas Gerais de fato passe do agricultor isolado sozinho no campo dependendo de um técnico seja de Mater seja do banco seja de outra entidade para fazer uma orientação então dependendo desses agentes públicos que na sua grande maioria são bons mas outra falta algum tato e que a cooperativa associação sindicato seja de fato o grande espaço de acolhimento desse indivíduo desse produtor dessa produtora para que a gente consiga um salto qualitativo e consequentemente quantitativo no Pronaf para fechar e por último 12 minutos perdão a gente tem que então colocar a nossa superintendência à disposição nós temos nos proposto a fazer uma mediação entre as agências bancárias e o agricultor familiar junto com as superintendências dos bancos das cooperativas de crédito então quem precisar o telefone do MDA para a gente colocar é o 035 99244 2950 quem não guardou depois pega com a gente pessoal nós estamos com tantos projetos parados lá vamos ver o que nós podemos fazer e a gente tenta intermediar dessa forma muito obrigado desculpa estender o prazo obrigado PC nós pedimos parabéns nós pedimos que você deixe também esta apresentação a gente vai estar disponibilizando tanto aqui também na Assembleia quanto na assessoria do Juntos para Servir com cinco minutos também para a fala o superintendente regional em Minas da Companhia Nacional de Abastecimento Luiz Eduardo Marques Dumont boa tarde a todos e a todas em nome do deputado Lelé que o padre João cumprimento a mesa nominada já aqui e basicamente eu gostaria de dar alguns informes com relação a duas questões a primeira questão da estimativa de safra no Brasil com relação aos grãos e segundo a questão do PAA que nos interessa sobremaneira mas antes eu gostaria só de esclarecer eu acho que já é de conhecimento público que a Conab anteriormente estava vinculada ao Ministério da Agricultura atualmente a Conab ela está vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a gente tem feito um esforço de buscar coordenar um trabalho conjunto dos órgãos que estão hoje vinculados ao MDA que é a Conab o INCRA e a SEASA Minas e temos feito algumas gestões para que realmente os programas que a gente desenvolve possam se encontrar e ser uma atividade articulada com relação a e outra questão é que a Conab ela presta vamos dizer assim serviços tanto para o Ministério do Desenvolvimento Agrário como para o MAPA levantamento de safra a gente tem uma relação muito grande e com o MDS também que é na área de segurança alimentar combate à fome com relação a safra a estimativa da Conab foi o último divulgado nós vamos ter uma queda de 8% na safra 2023 2024 principalmente em função do El Ninho mas em relação a dois produtos que o Padre João levantou aqui que é a questão do feijão e do arroz mesmo com essa queda mas dentro da produção do feijão e do arroz do feijão nós vamos ter um aumento uma previsão de 18,4% e o feijão de 18,4% e do arroz de 5,3% que é uma política que o governo já havia diagnosticado que havia um problema de abastecimento a nível nacional e que deveríamos agir no sentido tanto de possibilitar mais crédito como assistência técnica e o incentivo à produção eu acho eu acho que tem muito ainda a percorrer mas já é um avanço nesse cenário de queda da produção de perspectiva da produção a nível nacional bom com relação ao PAA eu acho que já é de conhecimento de todos o governo federal o governo Lula relançou o PAA Programa de Acrição de Alimentos da Agricultura Familiar em meados do ano passado e destinou a nível nacional numa primeira etapa destinou 250 milhões para a Conab 500 milhões para as outras modalidades do PAA que é compra institucional município e estados por volta do mês de setembro destinou mais 500 milhões destinando 250 milhões para a Conab e em Minas Gerais a gente fez a gente recebeu propostas de 178 propostas para acessarem o PAA compra com doação simultânea para a conclusão viu Eduardo chegamos aos 4 minutos tá ok bom então em Minas Gerais a gente realizou a gente realizou do 178 do 278 projetos que foram apresentados propostas que foram apresentadas no valor de 78 milhões nós conseguimos atender até agora nós conseguimos atender até agora 160 projetos no valor de 40 milhões em relação a 2022 isso significa um aumento de 2 mil por cento ou seja em 2022 foram aplicados apenas 2 milhões de reais no atual governo que foi o ano passado nós aplicamos cento nós aplicamos nós aplicamos nós aplicamos 40 milhões de reais ou seja 2 mil por cento de aumento então eu acho que isso é bastante significativo eu queria registrar uma outra ação do governo que é extremamente importante que foi o aumento per capita da alimentação escolar isso significa mais compra da agricultura familiar e ao mesmo tempo o aumento da quantidade de produtos de alimentos chegando nas escolas eu acho que um outro ponto que eu gostaria de registrar o governo quando ele fala em combate à fome ele fala também em segurança e qualidade dos alimentos e em geral o diagnóstico que a gente faz é que geralmente no comércio você tem 4, 5 ou 6 produtos que comandam a alimentação nessas contratações do PAA nós estamos trabalhando com 100 produtos a nível de Minas Gerais e 340 produtos a nível de Brasil isso significa uma diversificação dos alimentos respeitando as tradições alimentares de cada região muito obrigado Leleco obrigado Eduardo para que a gente consiga também a gente vai ser ágil aqui nessa relação nós vamos passar agora para o William Guilherme de Araújo que é coordenador técnico estadual da empresa técnica de extensão rural e do estado de Minas Gerais a EMATER que também trata desta importante assistência técnica e extensão rural boa tarde a todos deputado Leleco a qual saúdo essa casa por mais uma vez nos convidar é um prazer nosso estar aqui presente junto com vocês eu vou comentar aqui o Marcelo do Crede Minas em qual saúdo todos os demais membros da mesa que já foram aqui nominados é só pedir para alterar a palestra que essa é a do Evacinho já estou quase fazendo Evacinho você passa a EMATER para banco aqui que aí vai ver a crítica comigo de fato dá para eu fazer essa palestra pela Evacinho mas vou deixar para uma próxima oportunidade é outra apresentação aí você deu um minuto de crédito para ele vai ver que fui eu que inverti a ordem aqui porque na cabeça da gente é culpa do pessoal que é bom de serviço aí passa a contar a partir de agora cinco minutos então rapidamente no tempo que foi dispensado vou falar aqui sobre a atuação da EMATER e sobre os gargalos que a gente tem visto acompanhado ao longo desses anos já estou com 18 anos de extensão rural atuando diretamente junto aos agricultores e recentemente há dois anos eu estou no núcleo de crédito rural da EMATER aqui em Belo Horizonte então nós somos três colegas um trabalho especificamente com o CAF outro com as questões de planejamento os projetos e eu mas nessa questão de relacionamento e a composição do programa no caso específico do PRONAF que foi criado pela lei pelo decreto 1946-96 a gente tem que deixar bem claro que é um ponto que às vezes gera conflito no meio rural e urbano deputado Aleco o que é a quem é destinado o crédito do PRONAF especificamente que ele é regulamentado pela lei federal 11.326 que é a lei da agricultura familiar que delimita que são aqueles agricultores que usam predominantemente a mão de obra familiar na execução das atividades então tem muita gente que administra a propriedade como de forma familiar mas ele tem empregados isso às vezes gera um certo conflito renda bruta anual até 500 mil reais é uma questão e aí um problema que a gente depois tem que levar até para o Padre João que tem algumas atividades que elas são cíclicas então um ano você está com um preço muito elevado do produto o caso específico do café em Minas Gerais então acaba desenquadrando o pequeno produtor de café no ano e no outro ano às vezes ele não tem produção por algum problema ou outro uma safra zero ou um problema climático e nesse ano ele enquadra então fica essa gangorra e isso é um problema que nós temos mais de 50% da renda é proveniente da atividade familiar essa renda bruta da propriedade e imóvel até quatro motos fiscal que ele é variável de município para município aqui esse quadro eu só quero que vocês prestem atenção no item em vermelho aquela barra em vermelho que é o estado de Minas Gerais só para ver a evolução de Minas Gerais a importância dela hoje junto ao crédito rural então isso há 10 anos atrás ela ocupava o segundo lugar em número de contratos aí é todo o crédito rural não é só especificamente o Pronaf e o quarto no Brasil em termos de valor no Brasil que é o gráfico de baixo e esse ano Minas Gerais está em segundo ela perde em número de contratos para o Rio Grande do Sul como já foi falado aqui anteriormente que nós temos um volume grande de contratos principalmente no estado do Rio Grande do Sul e Minas já está praticamente empatado já passou na verdade com os dados do mês passado em termos de valor aplicado do crédito rural Paraná Rio Grande do Sul e qualquer outro Paraná que até então sempre foram estiveram à frente no volume de crédito então a importância de Minas Gerais e claro do Pronaf dentro do estado que é composto basicamente por agricultores familiares então os pontos positivos que nós vimos de dois anos para cá e ao longo do processo mais especificamente dois anos para cá na gestão do Pronaf que há é claro disponibilização mais de recursos do crédito para custeio investimento comercialização da produção e aí dentro do custeio para algumas atividades extrativistas outras atividades que até então não eram beneficiadas com essa acho que saiu o computador ali com essa com recursos ficaram durante um período de tempo lógico através do trabalho de mobilização dos trabalhos dos agricultores vários agentes financeiros operando com a linha então era restrito alguns anos atrás somente os bancos oficiais bancos públicos e hoje já temos um sistema cooperativo o Cicob o Cicred a Cressol trabalhando o Pronaf de forma mais ativa então isso a gente vê como positivo aumenta essa disponibilidade porque não todos nem todos os municípios tem uma agência do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste ou da Caixa mas nós temos outros agentes e isso disponibiliza mais recursos é uma ferramenta auxiliar para assistência técnica então o extensionista da EMATER o técnico do sindicato ou privado que faz um bom uso do crédito rural então isso promove a melhoria de qualidade de vida desse agricultor o CAF foi uma ferramenta aqui na nossa visão temos problemas técnicos não é PC a gente tem sempre discutido o MDA justamente o PC e o pessoal está achando de reclamar é do CES é nossa aí é é mais fácil o que está na ponta do dia a dia o seu objetivo ter reclamado da EMATER isso até depois no final fala depois ou agora pode falar pode falar a questão operacional em termos do sistema realmente tem dificuldades algumas questões operacionais do programa e questões de entendimento como houve uma mudança foram mais de quase 15 anos com aquele pensamento da DAP então do técnico os funcionários novos a gente não tem muito problema como é que eles estão começando agora já entraram no CAF foram mais de 500 técnicos novos que entraram na EMATER então eles já entram com a cabeça já dentro da nova legislação e alguns colegas que já vêm da época da DAP a gente está fazendo esse trabalho normatizou não tem uma norma interna da EMATER estão fazendo capacitações tirando todas as dúvidas para que não gere nenhum problema para o agricultor na hora dele conseguir o seu documento então no começo realmente o problema era operacional não sabíamos operar e o sistema não funcionava mas agora o sistema está funcionando tem alguns problemas mas é informática e isso sempre acontece em termos operacionais da EMATER nós estamos fazendo a capacitação como eu disse tem um colega nosso especificamente o Manuel ele trabalha especificamente com o CAF então ele tem atendido os nossos extensionistas e também claro os agricultores nas demandas que tem surgido e a gente procura resolver de uma forma bem assertiva então já vamos começar agora uma nova capacitação junto na plataforma Enagro online que a gente capacita todos os nossos extensionistas para tirar as dúvidas operacionais e depois dentro da empresa a gente está fazendo uma capacitação que ela fica disponibilizada online e depois é marcado um fórum de discussão com todos os funcionários para esclarecer as dúvidas específicas porque realmente tem coisa que surge no dia a dia certo deputado fica aqui uma parte dessa questão como eu estou intervindo eu vou te dar um minuto a mais porque como é que nós vamos fazer com o CAF do agricultor periurbano e urbano esta é uma pergunta que não quer calar nós até junto com o PC o PC estava acompanhando as reuniões que nós passamos junto com o MAPA nós encaminhamos isso a secretaria específica de política econômica do MAPA é uma demanda nossa e aí hoje nós temos uma questão principal está aqui o Marcelo e o Evacir que são representantes dos agentes financeiros dentro do banco nós temos a questão do CAR hoje o CAR é até um problema que eu lembrei vou citar depois ali uma resolução que nós temos do Banco Central a 5081 que trata das questões ambientais da propriedade rural que antes era só a área da cultura agora é toda a propriedade como tudo e isso interfere muitas vezes na hora do crédito na área urbana porque o CAR a propriedade urbana ela não tem o CAR você não o produtor não tem o CAR ele está ali na área urbana e não é só questão de grandes cidades nós estamos pensando muitas vezes na área urbana e urbana em Belo Horizonte Contagem Sete Lagos Uberlândia as cidades pequenas houve uma expansão da área urbana por questão de imposto IPTU e isso ocupou as pequenas propriedades que estão ali dentro da cidade curral lavouras de café dentro da cidade só que ela já está em uma área urbana e não tem mais e não tem o CAR então isso é uma questão que hoje impede a única impedimento hoje sim mais efetivo é essa questão do CAR para propriedades que se localizam em área urbana ou perurbana viu deputado esse é um ponto que a gente tem visto que tem impedido o acesso mais efetivo tá bem nós vamos ter que nos debruçar pedir ajuda aqui de todos a audiência é isso os saberes aqui se completam para que a gente possa trabalhar nessa direção é claro que legislações como as daqui que trabalharam para culturas não perenes na ocupação por exemplo das rodovias das MGs que em áreas periurbanas e urbanas já estão autorizadas também precisam ser lidas porque é um acesso coletivo a essas áreas áreas públicas então é importante que a gente possa até pedir aí matéria e ao PC que a gente faça um grupo de trabalho com urgência para a gente apontar um caminho para isso desculpe eu interrompi seu tempo para concluir aí e seus pontos que a gente considera ser melhorados até o o senhor citou o fundo garantidor de aval nós íamos citar até o Funderur eu trouxe uma demanda do colega aqui que o Funderur poderia ser um agente para poder fazer essa questão mas os pontos precisam ser melhorados é o recurso que é insuficiente infelizmente os cerca de 70 71 bilhões de reais do Pronaf não é suficiente para hoje a demanda que tem da agricultura familiar então atente mas não acaba digamos assim no final das contas não dá para atender tudo se tirar um pouquinho do agronegócio isso tem mais lugar para tirar desculpe a comprovação da documentação exigida ao agricultor às vezes por falta de documentação por erro na documentação solicitação aí são alguns fatores esse é um problema o risco de inandiplência o beneficiário do Pronaf ele é muito mais susceptível a inandiplência um problema climático o senhor já citou aqui uma condição alheia a ele porque são pequenas áreas modificação na questão financeira mesmo do produto isso acaba criando esse problema o Proagro o seguro não só o Proagro mas o seguro agrícola que ele não utiliza hoje não é tão viável para o agricultor familiar ainda não está tão acessível a ele as garantias contratuais especialmente avalistas já é uma questão que a gente principalmente com o agricultor familiar é complicado você pedir para o vizinho pedir para o compadre às vezes acontece algum problema ele não consegue cumprir honrar com aquilo e a única coisa que ele tem é o nome dele então isso é uma dificuldade e a questão da agricultura familiar do Pronar para mulheres e jovens por coincidência foi o último foi uma mera coincidência deputado na nossa visão como extensionista da Imater um dos entraves é claro que a questão do recurso é gritante o recurso voltado para essas linhas é menor mas um problema que nós temos hoje é o limite de crédito que o limite de crédito ele é para a unidade familiar é para toda a unidade familiar marido, filho, filhos então todos os membros da unidade familiar e aí o que acontece ele já está comprometido com o investimento comprometido com algum custeio e a hora que a mulher vai acessar não tem mais o limite da família e muitas vezes fala não tem mais dinheiro então não tem mais dinheiro às vezes para aquela unidade familiar então na nossa visão seria interessante ou você reduzir o limite dentro do limite da família ter um obrigatório destinado às mulheres hoje é do Pronaf 240 mil e a linha de investimento até mais mas dentro da linha da família do limite ter uma porcentagem para os jovens para as mulheres ou num universo perfeito não é Marquinhos? que seria o melhor dos universos você ter um crédito a mais você teria o limite da unidade familiar e um limite extra para as mulheres para os jovens que eles possam acessar então esse é um dos motivos que a gente entende que hoje tem um acesso menor por parte das mulheres certo deputado? então da nossa parte se tiver mais algum questionamento a gente está à disposição pode ficar tranquilo com essa turma aqui está com a metralhadora preparada desculpe aqui a alusão a uma arma me perdoe estão com a colheitadeira com com tratorito está tudo certinho nós nós estamos tentando aqui fazer antes das instituições financeiras nós colhermos aqui esta incidência daqueles que representam os agricultores e agricultoras assim como a Fetaeng que falará agora tão logo falará a MEFA que é também a educação do campo e no campo tratando com os técnicos agrícolas então com a palavra Marquinhos representa a federação dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura quero lembrar que daqui a pouco tendo condições a gente também vai ter aqui a participação se a Leninha estiver por aí a Beatriz as companheiras também que estão cuidando de outras audiências mas aqui as assessorias estão presentes a gente não trabalha sozinha aqui não é tudo coletivo Marquinhos é sua palavra beleza pessoal boa tarde eu vou dispensar os cumprimentos aqui para ganhar tempo mas já agradeço aqui deputado Leleco vamos lá acho que a primeira coisa com relação a essa questão do Pronaf é a questão do alinhamento mesmo e dizer antes para iniciar o Pronaf é uma política que ela passou FHC Lula 1 Lula 2 Dilma Dilma 2 Temer Bolsonaro e chegamos no Lula novamente então tem os percaus ela precisa ser reestruturada mas é uma política importante para a nossa agricultura familiar então acho que esse é um primeiro ponto e junto com ela ela surge de 1995 para 1996 juntamente com a DAP que inclusive foi a partir de uma mobilização dos movimentos sociais que tem muitos sindicatos aqui foi o primeiro grito da terra brasileiro puxado pela CONTAG que é a nossa confederação e a gente chega em 2024 23 para 24 que foi a alteração da DAP para o CAF a DAP ela foi pensada com foco no crédito o CAF não o CAF é um cadastro que cada política vai buscar as informações ali dentro então acho que essa é uma coisa que a gente precisa separar o CAF ele não é com foco no crédito o CAF é um cadastro da agricultura familiar e todas as políticas vão ali dentro e puxam a informação de dependendo então um agricultor que tem um milhão de renda ele pode fazer o CAF mas ele não pode ter o Pronaf então são coisas que precisam ser avaliadas de lá para cá e aí os principais atores aqui que já foi levantado em relação aos bancos o Banco do Brasil o Banco do Nordeste e nós temos uma diferença que aí no caso do Banco do Nordeste como ele usa recursos do fundo a gente nunca tem falta de dinheiro diferente do Banco do Brasil de outros de outras linhas de outros bancos que a fonte de recursos ela é diferente a gente está agora entregando para o presidente Lula semana passada acho que foi para semana passada a pauta nossa do Grito da Terra Brasil e nessa pauta a gente tem 27 páginas que aí a gente aborda todas as políticas o PC está aqui acho que o Zé Henrique está acompanhando aí ele deve ter acompanhado essa discussão inclusive de construção a partir dessa semana a gente já está com comissões de todas as federações dos estados no processo de negociação da pauta nossa do Grito da Terra então nós vamos ter o Grito da Terra no mês de maio para poder tentar negociar com o governo melhoras não só no Pronaf mas nas diversas políticas e aí eu vou lancar aqui que eu entendo que alguns problemas sabe Lelé com relação a essa questão que eu acho que é importante que é primeira coisa é os bancos e aí eu vou citar aqui a gente dialoga muito com o Banco do Brasil Banco do Nordeste que é o feijão com arroz então quando você pega aí Lelé que você já colocou isso deputado as agências elas já estão afinadinhas as pessoas que trabalham com a linha de crédito já entendem como que faz quando você pega uma linha de crédito igual ao Pronaf Jovem Pronaf Mulher Agroecologia essas outras linhas na maioria das vezes o agente que está lá na ponta é muito mais fácil para ele empurrar uma outra linha que é convencional em vez de ser uma linha especial estou falando isso porque pela FETAING ela tem uma experiência já com esse diálogo com diversas linhas e aí eu vou colocar mais especificamente do Pronaf Jovem a gente já acompanhou a proposta acho que o Zé Henrique está aí acompanhando nós conseguimos sim liberar uma linha de crédito uma jovem acessou inclusive das EFAS acessou o Pronaf Jovem mas nós tivemos que acompanhar passo a passo eu tive duas vezes na agência do Banco do Brasil e nós tivemos duas ou foi três reuniões com a Dirac do Banco em Brasília e com a superintendência aqui de Minas para a liberação do crédito porque o sistema não está adaptado para receber essas linhas especiais então existe a linha? Existe mas não está adaptado para isso então quando você pega o Pronaf eu vou pegar aqui um material nosso que a FETAING faz de orientação para os sindicatos cada linha vocês não vão enxergar mas cada linhazinha dessa é uma linha de crédito de lá de cima até aqui então cada uma é linha segura o trem devagarzinho que a TV vai buscar quer ver? para quem está lá acompanhando é muita informação não mas é só para entender que o Pronaf ela tem muitas linhas de crédito que aborda as diversas situações mas não funciona porque o agente de crédito que está na ponta na maioria das vezes ele trabalha o convencional então só é esse esclarecimento no caso especificamente para os Pronaf jovens eu vou colocar porque é uma demanda que a gente vê muito Pronaf mulher Pronaf jovem não é para o jovem de 16 a 29 anos mas não é para o jovem por exemplo que já tem um CARF já é para o jovem que está morando com o pai ele está vinculado àquele grupo familiar do pai e aí é uma linha de crédito e da mãe exatamente da mãe e do pai vinculado àquele grupo familiar é um valor que está por exemplo 25 mil juros de 4% ao ano até 10 anos para pagar no entanto quando esse jovem chega no banco eu estou falando isso porque a gente já recebeu várias demandas o agente do banco na maioria das vezes o que ele vai falar? não vai lá e faz um CARF principal o jovem já está se estruturando faz um contrato e entra na linha principal não entra naquela linha especial então na pauta que está agora o Zé Henrique espero que o ministério adote isso aí nós estamos propondo a alteração no Pronaf Jovem nos mesmos moldes por exemplo igual ao grupo B que é um processo extremamente simplificado se não for desse jeito não vai funcionar porque o Pronaf Jovem o foco dele é para o Jovem que acabou de sair da escola não tem estrutura nenhuma não tem contrato não tem inscrição estadual não tem nada então esse é um primeiro ponto que eu queria acrescentar aqui aí com relação nós tivemos problemas das faltas de recursos no Banco do Brasil no Banco do Nordeste como eu disse as origens são diferentes então esse é um gargalo nós tivemos muito problema agora está se estabelecendo no final do ano nós tivemos muita reclamação do Banco do Brasil com falta de recursos a gente fez contato com a superintendência e a justificativa é existem umas cotas que vão chegando no banco e aí você dá a entrada nesse mês se essa cota desse mês acabar tem que esperar o próximo mês para poder dar a entrada então tem o recurso e não tem o recurso então esse é um outro pronto na nossa proposta agora é preciso reduzir juros nós estamos aí com a possibilidade da taxa selic chegar ao final do ano com nove não sei por aí então é reduzir juros isso está na pauta que foi entregue para o Lula aqui é outra renegociação de dívida nós temos uma portaria agora que saiu acho que é 51,2,3 51,2,3 mas é só para quem trabalha com bovinocultura de leite e corte para renegociação não é isso? bom no que a gente viu depois o Evassi pode colocar mas bovinocultura de leite e corte pelo menos o que a gente viu na resolução a gente precisa reestruturar o Pronafo pensando do ponto de vista de assistência técnica e aí nós temos por exemplo o diferencial do Agroamigo que o cara vai lá na propriedade dar algumas dicas mas a gente precisa de assistência técnica então assim a gente sabe da EMATÉ as demandas e a gente costuma dizer que a EMATÉ sabe o Ilha é o Poço Piranga o próprio Otávio diz isso tudo quanto é política que surge joga para ali e às vezes tem um técnico só no município então nós precisamos estudar formas de ter assistência técnica e orientação técnica para esses agricultores a questão dos seguros a gente hoje a questão da seca a gente tem um garantia safra que pega um grupo de município mas é muito limitado é para aquele pequenininho ali é quase que um assistencial é... um minuto outro gargalo está sendo bem objetivo aqui outro gargalo é do grupo B o grupo B que é onde tem a atuação do Banco do Nordeste o Pronaf B funciona bem no restante do Estado não existe grupo B existe o Pronaf B no entanto o Banco do Brasil ele pode financiar grupo B no entanto a condição que o banco ele precisa vamos dizer assim condicionar se torna inviável para a execução e a linha de crédito do grupo B para o resto do Estado precisava existir e o Zé Henrique está aí essa negociação da Contag com o Ministério é forte já vem um tempo nós já colocamos várias reclamações para o Ministério com relação a isso mas a gente precisa avançar juntamente com os bancos e com o governo a outra coisa eu queria colocar aqui deputado é só com relação ao CAF alguns pontos aqui que eu acho que é importante a gente poder ponderar a partir do CAF eu diria que o processo inclusive para fins do do CAF para os agricultores para quem está emitindo eu vou falar da Ematea do próprio sindicato isso ajudou e para os fins dos agricultores a portaria 20 de julho do ano passado ela flexibilizou bastante o que eu acho que muitas vezes falta é alguns é informação existe algumas limitações mas eu diria alguns pontos aqui a questão do acesso à terra hoje nós temos ainda gargalo a questão dos acampados não tem direito a CAF aí tem a questão dos outros mas eu vou falar especificamente dos acampados mas a maioria hoje praticamente estaria contemplado a questão da simplificação do sistema CAF que ainda precisa avançar a gente espera que a previsão a partir do segundo semestre é o lançamento da versão que eu estou chamando de CAF 3.0 que o ministério está chamando a gente espera que melhore a gente teve um avanço também aí que a questão do filho de assentado poder ter uma CAF no entanto a gente precisa separar o filho de agricultor ele pode ter uma CAF no entanto para fins de acesso a crédito algumas outras políticas ele não vai conseguir porque as condições são diferenciadas a outra coisa que eu queria com relação para o NAF CotaParte para as cooperativas nossas da agricultura familiar a gente precisa de crédito tem a linha de crédito no negócio mas não tem dinheiro não consegue acessar já então é um outro gargalo nós temos várias cooperativas da agricultura familiar que poderiam estar acessando o crédito CotaParte acho que a contribuição do Estado o Estado também precisa ajudar nessa questão lança o plano SAF existe política que o Estado poderia avançar ajudar e que infelizmente a gente tem um gargalo de não ter isso e aí dizer o negócio seguinte se a gente pegar um agricultor familiar há 30 30 e poucos anos atrás ele tinha uma propriedade ele fazia um ITR um INCRA na época e estava resolvido aí você pega um agricultor familiar hoje ele tem que fazer ITR CCIR a certidão de uso significante de água dependendo das condições fazer o CAF fazer o cadastro ambiental fazer a inscrição estadual fazer o cartão do IMA fazer o KIPF dependendo da renda deles for acima de 153 mil por pessoa fazer o imposto de renda e se ele vender a vaca ele precisa fazer emitir um GTA tem que ter lá então você imagina um agricultor que está lá na ponta está mexendo com um monte de coisa ele vai ter cabeça para mexer com isso? não vai então acho que é um processo que precisa alinhar e aí PC a gente teve ano passado foi a frente parlamentar netizeta aqui de discussão que era para fazer o lançamento do plano SAF a gente não fez que eu acho que é uma política que eu estou aqui sabe disso a gente é parceiro mas é onde tem que colocar as cartas a gente coloca o ministro Paulo Teixeira precisa fazer esse processo Minas é importante para o Brasil não só do ponto de vista da agricultura mas diversas outras mas da agricultura familiar e a gente tem essa carência aqui de fazer uma ação mais forte do Ministério do Desenvolvimento Agrário então é uma coisa que a gente quanto FETAIM quanto movimento entende de fazer esse lançamento porque quando você sai o plano SAF nós vamos ter o plano SAF agora no mês de junho inicia no mês de julho fazer o lançamento aqui a partir de julho com a presença do ministro chamar o Banco do Brasil chamar o Banco do Nordeste Cicope Cicrete Cressol para a mesa redonda discutir a execução e para as regiões eu não tenho dúvida que isso vai ter um resultado extremamente positivo então isso o Ministério pode contribuir nesse sentido de organização dessa política então já caminhando aqui para a gente poder encerrar desculpa eu alongar da minha fala mas a gente quando está para construir esse debate do Pronaf a gente tem acompanhado muito forte tem acompanhado a questão do CAF muito forte a William está aqui a gente tem discutido várias questões inclusive com o Manel na Ematé no sentido de a gente poder facilitar o processo agora a portaria ela tem coisas que ela deixa claro mas ela tem coisa que ela deixa uma interrogação e aí muitas vezes o emissor o cadastrador precisa ficar na responsabilidade de definir se vai emitir aquele CAF ou se não vai emitir e aí não é falta de questionamento para o MDA para o Ministério para a COCAF a gente precisa de COCAF nós precisamos de orientação nesse sentido como que a gente faz e muitas vezes a gente não tem isso e isso de certa forma dificulta mas eu acho que dá para avançar e avançar mais mas a gente precisa desses alinhamentos com essas instituições que é responsável por essa política e pela execução então acho que nesse sentido fazer as contribuições a gente quanto a FETAEM está à disposição para construir no momento que está certo a gente vai elogiar mas no momento que estiver pendente nós vamos pautar e vamos negociar então estamos no processo agora junto ao governo federal e esperamos que nesse plano safra alguns gargalos a gente consiga vencer obrigado obrigado Marquinhos nada mais profundo do que entender Paulo Freire quando a gente escuta os que vivem na prática aquilo que é desenhado às vezes por pessoas que não vivem na pele do dia a dia as políticas públicas que desenham portanto Marquinhos nossa gratidão acho que aqui já para o próximo plano safra o Rosário todo está rezado vamos ouvir aqui então olha a responsabilidade lembrando aqui a justificativa do diretor operacional da SEASA Felipe que também é diretor da ASTENG A TANG são 10 mil técnicos agrícolas hoje na TANG e agora a gente vai ter a fala da MEFA Associação Mineira das Escolas Família Agrícola que trabalha nessa formação específica e de muita luta dos jovens no e do campo e da Lino Firmino para as suas contribuições Boa tarde a todos e todas eu quero primeiro agradecer aqui ao deputado Leleco pela oportunidade e na pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa não vou fazer uma fala assim tão refinada como já foi feito aqui mas espero poder trazer aqui um elemento de testemunho e também de interlocução dessa população do campo e acho que não se trata também de ser repetitivo em alguns momentos acho que a gente repete algumas coisas que já foram faladas mas trata-se de a gente demarcar a importância do que foi dito uma delas é o papel o papel da mulher e o papel do jovem na agricultura familiar especialmente na agroecologia falando e aí a gente a pergunta que a gente faz é assim por que que de tanto tempo que a gente discute e a problemática é a mesma sempre a dificuldade para a mulher acessar sempre a dificuldade para o jovem acessar o que que está faltando acho que a gente tinha que pensar isso é lei que falta o que que falta no aspecto da dificuldade da mulher agricultora familiar nós a MEFA tem executado uns trabalhos de assistência técnica de ATÉ em parceria com a ANATÉ e nós temos visto por exemplo 100% num diagnóstico feito 100% das mulheres cria galinha 100% das mulheres tem dificuldade em comercializar a galinha comercializar os ovos e aí elas dizem assim a palavra de ordem lá é sim é o selo de inspeção municipal que é a condição para vender os produtos de origem animal e a gente percebe que há uma dificuldade enorme enorme ainda é tem avanço tudo mas é uma dificuldade enorme do ponto de vista dos jovens de tudo que já foi colocado aí a gente inclusive deputado traz aqui uma demanda que é uma demanda assim quando a gente pega falando da escola família agrícola nós somos da associação mineira das escolas família agrícola temos 20 unidades no estado essas 20 unidades nós temos hoje cerca de 2.300 jovens do sexo masculino e feminino que estudam mas boa parte desse jovem ele não consegue ficar lá no campo por três motivos o primeiro motivo é por as condições que são colocadas para ele e o expulsa do campo expulsa porque ele não ele não tem no campo a energia é a última que chega a internet é a última que chega o esporte o lazer que antigamente existia hoje já não existe mais então esse jovem ele é o último a receber aquilo que vem de política pública como é que esse jovem fica no campo e aí nós temos um outro problema que é da alimentação alguém falou aí da alimentação saudável como é que nós vamos produzir alimento saudável se o campo está envelhecendo e a juventude não quer mais continuar no campo mas como é que esse jovem vai continuar no campo se não tem condição então eu dizia assim na França um jovem que estuda no centro familiar de formação para alternância quando ele conclui o curso ele leva um projeto que é construído durante o curso ele leva o diploma vai na agência bancária e ele tem uma parte de fomento uma parte de financiamento dos projetos para ele continuar no campo então por que não pensar e aí acho que a gente traz aqui justamente para problematizar por que não pensar na legislação federal na legislação estadual mecanismo nesse sentido então nós não estamos tratando hoje de um sujeito que ele vai depender 100% da assistência técnica porque ele já é técnico em agropecuária então já é um serviço a menos que ele vai desenvolver e ligado a isso por que não fomentar o cooperativismo para que a gente possa aprender assim como os nossos nossos pais nossos avós sempre aprenderam e não necessariamente tinha que ter ali um técnico ensinando então esses pontos eles são pontos importantes por que não garantir também no momento lado de acessar o PAA o PNAE que a juventude organizada que a juventude que produz que tem o seu projeto ali ele tenha também essa prioridade por que que ainda está por que que ainda nos municípios ainda perdura essa questão de atravessadores que estão dentro infelizmente dentro do próprio PNAE comercializando por que que isso acontecerá por que que a educação do campo as escolas o projeto educativo no nosso país não pensa em ensinar a criança ou adolescente também a plantar a cuidar dos animais a administrar suas propriedades a não colocar veneno na comida o que que está faltando de nós para a gente conseguir trabalhar essas questões dentro das políticas públicas por que que a gente aí o campo as pessoas que já não aguentam mais trabalhar são aquelas que conseguem acessar a política pública quando consegue acessar aí nós temos um grupo de jovem coloca o diploma no fundo da mala vai colher laranja no sul de Minas apanhar café no Espírito Santo em São Paulo e as pessoas já idosas cansadas é que tem o acesso quando tem acesso a política pública o que que está faltando de nós né isso que o Marquinhos falou o pessoal não tem mais paciência de ficar esperando a assistência técnica hoje é complexa porque às vezes as pessoas dizem assim poxa mas é mais esse formulário para eu preencher ainda tem mais isso não é Marquinhos mais esse formulário para eu preencher ainda com mais diagnóstico já tem não sei quantos anos que a gente é diagnosticado 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 e a política pública nunca chega o que que está faltando para a gente né então assim para não delongar muito a gente queria trazer esse recado nós temos aí em torno de 600 quando eu falo nós as escolas família agrícola em torno de 600 jovens do sexo masculino feminino formado a exemplo do que o Marquinhos falou ali né uma até hoje no estado mais de 600 jovens que se formam por ano curso técnico em agropecuária nós temos nós temos a história de uma jovem que acessa o Pronaf então é preciso a gente precisa conversar melhor sobre isso né o que que está faltando e eu acho que a gente está num lugar bem certo aqui né para conversar sobre isso infelizmente tem as ausências aí que foram citadas né e aí mas é isso para não delongar muito acho que o nosso recado é esse né acho que a gente quer estar à disposição para também nos momentos do debate trazer um pouco aonde o calo está nos apertando é isso muito obrigado 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 Idalino Firmino daqui a pouco para as contribuições também em relação a até mulher né para abrir os debates a Mônica vai também ali puxar a fila na ponta nós vamos ouvir as duas instituições que cuidam da questão financeira já disse vou reafirmar a falta de respeito com as pessoas que aqui estão e com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a ausência do Banco do Brasil mas não vamos aqui valorizar os ausentes vamos valorizar os presentes para que se comprometam cada vez mais com esta importante política pública do Pronaf então nós vamos escutar agora é o Evacir de Oliveira Júnior gerente executivo estadual da Agricultura Familiar de Agronegócios do Banco do Nordeste do Brasil pessoal boa tarde a todos a pessoa deputada laleca cumprimento aqui toda a nossa mesa né é fica um pouco triste aqui deputado porque ninguém do norte de Minas ninguém do Vale de Aquitinhon é aqui presente né essa da ponta aí meu filho você fala que ela não é de lá para ver essa aí é de comercinho pronto o médio de Aquitinhon a gente precisava de um pessoal mais mobilizado aqui também que é importante né mas de toda forma uma alegria muito grande a gente estar aqui deputado com a parceria do Banco Nordeste até no meu cargo e você vê que o Banco que a agricultura familiar ela vem antes do agronegócio né então mostra a importância que o banco dá ao segmento da agricultura familiar hoje na sua área de atuação então só para como aqui temos muitos representantes aqui de outras regiões que o Banco do Nordeste não está presente só para dizer que nós hoje o Banco do Nordeste ele atua na área da Sudene né que envolve toda a região Nordeste do país inclusive Norte de Minas Gerais Vale de Aquitinhonha e estendemos até ali a questão do Vale do Mucuri Leste de Minas então nós estamos presentes em 249 municípios de Minas Gerais então nós não estamos em todo o Estado e aqui alguns números que a gente vai trazer aqui para vocês a gente tem uma atuação regional aqui e nós temos um programa que ele é exemplo em todo o Brasil e na América Latina também que é a forma realmente de condução da agricultura familiar dentro do Banco do Nordeste o presidente Lula esteve presente lá em Fortaleza no ano passado onde o microcrédito o Agroamigo que é a metodologia de atendimento da agricultura familiar pelo Banco do Nordeste completou 18 anos e o presidente Lula lá no evento de aniversário do programa ele foi muito claro demais bancos copiam o Banco do Nordeste então mostra realmente a força a forma de trabalhar a seriedade e o direcionamento dos recursos para a agricultura familiar para aquele que realmente para o agricultor que realmente precisa a gente vai ver aqui em alguns números você vai apontar para lá pronto aqui só trazendo o plano safra 2023-2024 deputado Minas Gerais em 2022-2023 nós tínhamos ali um orçamento de 411 milhões onde nós entregamos em 95% com 392 milhões e aí para o ano para o plano safra de 2023-2024 nós tivemos uma elevação de 70% dos valores que foram alocados passamos o Estado de Minas Gerais para a Sol para ser disponível cerca de 715 milhões de reais só para a agricultura familiar o banco como um todo saiu de 4 de 5 bilhões de orçamento para 8 bi e meio então mostra a força do Banco do Nordeste o governo direcionou a fonte de recursos em função da nossa expertise na aplicação do crédito então nós tivemos um incremento de recursos agora e já estão conversando deputado 12 bilhões para o próximo plano safra então mostra a força do banco mas enfim 2023 e 2024 dos nossos 714 milhões veja que nós já entregamos 78,9% ou seja na posição de 8 de abril faltando em abril maio e junho ou seja nós somos alinhados com a entrega do plano safra nós já entregamos mais do que o ano todo de plano safra de 2022-23 então mostra que o banco ele vem atuando de forma assertiva na entrega dos resultados nós já estamos com quase 80% do valor de recursos que estavam disponíveis para o banco poder aplicar especificamente no ano de 2023 porque nós temos duas situações nós temos um ano plano safra que ele vai de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024 que é aquele valor de 714 milhões mas eu quis trazer aqui as contratações do ano civil do ano de 2023 onde dentro da agricultura familiar só dentro da metodologia do agroamigo nós colocamos meio bilhão de reais só na nossa área de atuação com cerca de 53 mil contratos então nós dentro da nossa área de 249 municípios nós colocamos lá 53 mil contratos isso corresponde a uma média de quatro pessoas por contrato por família nós estamos falando de quase 200 mil pessoas que foram atendidas com esse crédito da agricultura familiar com o PRONAF especificamente para quem nos ouve nós estamos falando de uma área de abrangência do banco só para lembrar que a MEFA que está aqui do lado são 22 escolas de família agrícola 13 estão dentro da área só para dizer aqui da representação aqui a FETAENG com os sindicatos e com todos os representantes excelente mas vocês não atingem nem um terço de Minas Gerais não, nem um terço de Minas Gerais mas se nós atingíssemos todo o estado de Minas Gerais certamente esses números aí seriam muito mais robustos a gente conseguiria entregar aí quase 2 bi praticamente dentro desse estado enfim todavia a gente está ali com 52 mil desculpa a vontade deputado o negócio é a gente fazer uma lei Minas Gerais vai fazer parte do nordeste do Brasil é só da área da Sudência resolver isso se o pessoal do sul não quiser nós tivemos a ampliação da área da Sudência porque Minas Gerais ampliou recebemos em 2021 81 novos municípios todos ali a grande maioria da região leste ali é região de Valadares então nós inauguramos no ano passado a agência de Valadares e vamos já inaugurar mais 4 agências que seriam Mantena, Aimoré Inhapim e Goiânia são mais 4 novas agências que vão ser atendidas lá que vão ser incrementadas para poder atender então isso aqui só com a metodologia do Agramigo para vocês entenderem como é que funciona essa metodologia do Agramigo o Banco do Nordeste possui hoje 116 agentes de crédito que ele vai na comunidade atender o agricultor familiar o agricultor familiar ele não desloca para ir ao banco para poder ser atendido ele tem um atendimento exclusivamente dentro da sua comunidade onde o agente de crédito a partir do atendimento do Instituto Nordeste de Cidadania que é o INEC então ele reúne os produtores ele visita e ele que elabora as propostas de crédito e isso totalmente de graça o agricultor familiar ele não tem nenhuma despesa de elaboração de projeto junto ao banco considerando a metodologia do Agramigo e principalmente o Banco do Nordeste tem vigente um acordo de cooperação junto com a EMATER em que nós financiamos a atividade a prestação da assessoria técnica então o agricultor familiar ele tem o atendimento do agente de crédito que ele é um técnico formado mas ele não presta assessoria mas ele dá a orientação na elaboração do pleito do projeto e contamos com a assistência da EMATER que ela também é financiada e existe um acordo de cooperação onde a gente financia a prestação da assistência no período de implantação e no período de pós implantação então a EMATER acompanha por até três anos esse produtor rural que é atendido pelo Agramigo com isso a gente garante a adimplência aplicação de crédito e desenvolvimento em 2024 na posição de março deputados estamos bem alinhados já estamos com 102,37% da meta do ano do período ou seja já aplicamos no primeiro trimestre de 2024 cerca de 178 milhões de reais já um terço do que nós mais de um terço praticamente do que nós aplicamos no ano de 2023 já foram contratadas cerca de 14 mil operações e aí o interessante aqui quando a gente traz aqui 500 milhões de reais dividido por 52 mil operações nós estamos falando de tiquete médio de 8 a 9 mil reais então mostra que não há uma concentração de crédito da agricultura familiar para o grande em si nós estamos falando aqui nós temos aqui o Pronaf B temos mais alimentos tem o Pronaf Mulher claro que a grande maioria cerca de 48 mil operações aqui é o Pronaf B mas nós fizemos mais de 3 mil operações com os demais linhas do Pronaf só dentro da metodologia do Agroamigo aqui aquilo que o senhor tem trazendo isso no ano de 2023 quantos de Minas que eu quero saber aqui só na nossa área de atuação dentro da meta que foi definida que o banco definiu como meta para atendimento do Agroamigo nós tínhamos uma meta de 630 operações de agroecologia foram feitas 1.158 operações de agroecologia mulher foi a meta a meta estipulada era 26.260 foram feitos mais de 26.300 contratos ou seja daqueles 52 mil lá mais da metade foram com mulheres FNE água sol e net a água lembrando da Dilma aqui quando dobrar a meta a gente toma a meta sua que está baixa nós temos uma particularidade diferentemente das outras regiões do estado que a região do norte de Minas Valle de Aquitinhonha a colega sabe que realmente nós temos ali uma maior propensão que o William traz vamos fazer o que o banco tem forçado muito essa questão da agroecologia da diversificação do atendimento da mulher por causa realmente para evitarmos essa concentração do crédito na bovinocultura de corte bovinocultura de leite porque quando a gente tem uma tempestade perfeita que foi a seca e o preço do gado derreteu nós temos aí realmente problema sério até social quanto a isso daí e quando a gente diversifica o crédito a gente não coloca os ovos em uma única cesta então você consegue ainda que o produtor consiga ter ainda geração de renda enquanto a atividade está ruim a outra está em alta e você consegue equilibrar isso daí então isso vai muito dentro do trabalho que o banco vem buscando então aí 1.158 operações dentro daquilo que foi definido porque realmente a própria região tem a sua particularidade da questão da agroecologia que precisa realmente de um acompanhamento de uma assistência técnica muito presente não é o dinheiro que chega primeiro na verdade a estrutura de agroecologia ela já tem que estar montada e o banco vem e apoia aquela atividade agroecológica FNE água tem um minutinho já tá é rapidinho o sol o net ali é algo importante o net ali nós estamos falando de internet então a gente está financiando a internet no campo para aquele produtor todo mundo tem um whatsapp todo mundo ali tem nós estamos financiando as antenas de instalação de internet então mostra que o banco ele busca ali a diversificação isso está comprovado aí dentro dos números na agricultura familiar quando a gente fala método tradicional que é fora da metodologia do agroamigo já na posição no ano de 2023 nós fizemos também nós contratamos cerca de 56 milhões de reais mais de 150% da meta com mais de 1.046 operações aqui nós estamos falando dos pronafes que são atendidos os clientes que são atendidos fora da metodologia do agroamigo que o banco também recebe projetos de parceiros como a emater parceiros particulares empresas projetistas então o banco também recebe e dentro da meta estipulada nós conseguimos entregar aí mais de 150% somente na nossa área de atuação nós temos dados aqui sim corrobora os dados é porque os dados a gente tem que atualizar Célio são nove vai dar certo até no final são nove pronafes na linha da agroecologia o Banco do Brasil fez cinco e o Banco do Nordeste quatro em Minas do painel do painel aí a gente tem que ver a questão do enquadramento se realmente especificou lá como foi pronafes B e aí especificamente talvez o pronafes não vai a atividade foi agroecológica mas o programa de crédito agroecologia o que eu quis trazer ali é que foram financiadas atividades agroecológicas dentro do microcrédito não especificamente dentro porque o enquadramento da agroecologia ele tem algumas particularidades que às vezes não consegue entender a gente precisa te ouvir também então aqui dentro do pronafes tradicional já março 2024 nós já estamos ali nós entregamos já 103% da meta praticamente isso é o tradicional fora da metodologia do agroamigo nós já entregamos também a meta para este ano um produto que foi lançado no plano safra 23-24 foi o cartão BNB do pronafes do agricultor familiar onde esse cartão ele foi lançado lá no plano safra junto com o presidente Lula onde o agricultor familiar ele tem um limite de crédito pré-aprovado para compra de máquinas tratores e equipamentos então ele faz um limite no banco e quando ele quiser ele vai lá nos fornecedores credenciados e efetua sua compra pelo aplicativo do banco então é um produto também específico para a agricultura familiar também que a gente disponibilizou que estaria para que está para o agronegócio mas o banco do Nordeste também ele consegue isso é um cartão gratuito sem anuidade sem nada ele não é um plástico ele é uma forma de concessão de crédito automatizada e simplificada que favorece o acesso ao crédito para compra de máquinas e equipamentos mas não é daquilo que chega lá o crédito sem a pessoa pedir não está bem vamos lá então esse aqui nós estamos falando de recursos do FNE lembrando viu pessoal que o banco do Nordeste ele não trabalha com recursos equalizados esse recurso não é um recurso do banco esse recurso é um recurso do governo federal é um recurso proveniente dos impostos de imposto de renda e IPI que é destinado para o fundo constitucional e o banco tem que aplicar e trazer uma informação importante para este ano 2024 por uma decisão da diretoria do banco do Nordeste nós por lei nós temos que aplicar cerca de 52% dos recursos para portos prioritários pequeno microagricultura familiar para este ano a diretoria definiu 63% então assim o banco está muito alinhado com as políticas públicas o presidente do banco o Paulo Câmara recebeu em março o movimento sem terra então assim nós somos muito abertos para todas as pautas temos participado temos conversado muito estando próximo de vocês eu fico aqui na cola dele aqui de Marquinhos Marquinhos vamos lá eu quero patrocinar a Agri Minas vamos lá estamos juntos vamos lá eu quero ver você patrocinar a troca de saberes também patrocinar o encontro das abelhas eu não posso patrocinar vocês porque realmente estão fora da nossa área de atuação se tivesse você vai ver aqui vai chover de pedido de uma vez a gente está muito pronto não é Marquinhos vamos lá vamos lá para a gente concluir está fechando aqui fechando é uma forma de atendimento deputado como é que é feito o atendimento lá do Banco do Nordeste isso aqui é uma agência bancária pessoal isso aqui é uma agência bancária isso aqui não é uma agência bancária isso aqui é um galpão de uma associação isso é um galpão de uma comunidade o meu agente de crédito ele está lá passando aqui do lado onde tem um telefone de contato do Banco do Nordeste é um álbum seriado onde ele abre ele vai prestando o atendimento para o produtor explicando a concessão de crédito como funciona ele vai explicando o que é que o cliente pode aplicar o que é o melhor para ele poder aplicar e com isso eu consigo atender a comunidade como um todo na concessão do crédito eu me entrego hoje um Pronaf um Pronaf B com uma semana eu consigo entregar um Pronaf de 210 mil reais com 11 dias então o Banco do Nordeste está muito muito vinculado muito ligado 11 dias então a gente muito obrigado até quando eu recebi o convite eu estava falando nossa meu sonho era agora que eu queria vir realmente para mostrar para mostrar que realmente os números que o Banco do Nordeste tem apresentado está junto então lembrando acho que é importante trazer essa informação aqui já eu finalizo mas hoje nós estamos aqui em função da seca na região norte de Minas Gerais região nordeste como um todo nós somos vigentes a resolução 5120 que é uma resolução que ela renegocia as operações do fundo constitucional as operações foram contratadas a partir de julho de 2023 até dezembro de 2024 tudo aquilo venceu de junho até vincenda de 2024 dezembro de 2024 as operações de custeio estão sendo renegociadas com um ano de carência mais três anos para poder pagar as parcelas de investimento elas estão sendo jogadas para até dois anos por final de contrato e além dessa renegociação está sendo concedido também um crédito emergencial para a agricultura familiar de até 30 mil reais para custeio com 25% de desconto então assim nós estamos com isso nós estamos trabalhando fortemente na nossa área de atuação com o CD nós já estamos aí com mais de 300 propostas em andamento sim você só podia abolir essa palavra emergencial para não lembrar de um período sombrio que nós deixamos para trás pode ser crédito solidário então de toda forma também uma coisa que foi importante que o Marquinho trouxe que a resolução 51203 é isso mesmo Marcos que ela traz a renegociação específica para a bovinocultura de corte e leite que vai até se não me engano 31 de maio agora ela independente dela não estando ela não está mais vigente a partir de maio a 5120 ela atende aí o importante que os municípios decretem estado de calamidade sempre quando houver algum problema de questão ambiental que seja enchente ou seca vejo que o governo está muito atuante muito preocupado com isso e aí os municípios não tendo decretado isso daí eles realmente não conseguem acessar esse benefício todavia as operações também que foi uma briga uma luta do banco de Pronaf agricultura familiar com vencimentos com atraso superior a 120 dias já podem ser renegociadas que antes não podiam que era só até 60 dias o banco lutou pelos 120 dias e conseguiu agora acima de 120 dias então nós temos condições de regularizar a situação de muitos empreendedores agricultores familiares para que ele retorne e faça parte da nossa estatística de concessão de crédito obrigado Evacy boa Geraldo Evangelista que é do Evangelho vai dizer assim eu ainda quero ver as barraginhas serem financiadas pelos bancos pois é nós vamos aqui então ouvir Marcelo Rodrigues Machado gerente de crédito gerente de negociação para a recuperação de créditos GECRE boa tarde pessoal boa tarde boa tarde deputado Leleco boa tarde a todos os presentes companheiros de mesa obrigado pelo convite vai passar o pessoal estou aqui representando o Cicobi cooperativa Cicobi a gente conhece que é um sistema cooperativista não somos banco o PC bem disse aqui sobre a importância da nossa presença em municípios de Minas Gerais então a gente está presente em mais de 700 municípios de Minas Gerais a nível Brasil a gente está presente em mais de 400 municípios em que somos a única instituição financeira então isso mostra a nossa importância e a nossa aproximação com o pequeno produtor facilitando aí a intermediação dos negócios com vocês é vou claro é porque nesse momento ainda não você até pode mas aqui nós estamos diretamente na TV e aí a gente quando não escuta quem faz a pergunta quem está assistindo também não consegue compreender mas o Geraldo daqui a pouco vai te fazer a pergunta ok por favor você tem cinco minutos beleza pessoal o sistema Cicobi é só um breve resumo a gente é um sistema de níveis somos três níveis nível confederação nível centrais e cooperativas singulares então quando vocês acessam o Cicobi naturalmente vocês estão na porta de cooperativas singulares somos mais de 335 cooperativas naturalmente presentes em mais de 2.300 municípios a nível nacional e a nível central somos 14 centrais no Brasil aqui em Minas Gerais somos duas centrais eu represento uma dessas centrais somos aqui 120 cooperativas então o nosso papel como central do Cicobi é supervisionar o trabalho das cooperativas é apoiar as cooperativas no emprego dos recursos no atendimento aos associados e realmente validar se aquilo que está previsto está sendo cumprido então é importantíssimo para nós estarmos aqui para escutá-los quem é associado do Cicobi como que a gente tem sido no atendimento com vocês só trazendo alguns números aqui em relação ao crédito rural a gente tem hoje aqui em Minas Gerais considerando somente uma das centrais então cortar o estado em dois basicamente que é o que eu represento aqui a gente tem quase 15 bilhões de reais na mão de produtores rurais isso envolve mais de 71 mil produtores se a gente segregar por Pronafianos a gente está falando aqui de mais de 15 mil Pronafs envolvendo aqui 1,2 bilhões de reais em Pronaf a importância do cooperativismo pessoal é porque vocês fazem parte do negócio então agora já estou eu consigo concluir aqui que eu fiz uma colinha aqui enquanto os amigos estavam falando a importância do cooperativismo pessoal é que vocês fazem parte do negócio então diferente dos bancos vocês participam de assembleia vocês votam vocês dão opinião vocês não concordam ou concordam então isso é importante para o direcionamento do negócio e logicamente as sobras retornam para os associados de acordo com a utilização dos serviços bancários temos juros? temos juros naturalmente para remunerar a operação mas toda aquela sobra que é gerada no exercício ela retorna em benefício do associado então só um número de 2023 em média considerando todos os associados do sistema SICOB a gente teve aí um retorno de 5.300 reais seja em redução de taxa de juros ou remuneração do capital então convido a todos para que façam parte do SICOB e vamos juntos a nível do cooperativismo para aumentar o número de operações do Pronaf obrigado e parabenizo pelo projeto de lei 2.277 vamos torcer 2.237 de 2024 a importância desse projeto para que a gente consiga avançar embora não seja determinante o fundo de aval a gente sabe o tanto que isso é importante para que a gente consiga avançar aí nas operações sobretudo essas operações com baixa capacidade financeira os novos associados pessoas que estão entrando no sistema financeiro nacional a gente sabe o tanto que isso é importante abrir as portas para o associado e o cooperativismo está aqui para isso somos hoje pessoal em Minas Gerais a terceira maior repassadora de recursos de crédito rural estamos à frente inclusive da Caixa Econômica Federal que é um banco público obrigado obrigado Marcelo pela contribuição aqui também claro que algumas perguntas virão para uma possível resposta os levantamentos do Pronaf jovem atendidos mulheres agroecologia se tem também junto com vocês alguma coisa nessa linha talvez num retorno já aqui mas agora nós vamos ouvir Mônica você disse aqui que tinha já um compromisso está bem? então a gente gostaria que você abrisse a fila então logo logo depois da Mônica vocês quiserem trazer esse microfone para o meio mas é organizar a fila do povo aqui porque até sair dessa cadeira gasta um tempo bom que vocês se movimentam logo depois da Mônica que também é assessora da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e trabalha com a Terra Mulheres vai vir a Marina Gabriela dos Santos que é presidente da Organização Cooperativa de Agricologia Mônica Mônica com você a palavra boa tarde a todos e todas rapidamente aqui a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola já foi apresentada já teve uma fala aqui do nosso coordenador Idalino mas como o Leleco insistiu aqui um pouquinho também enfim eu estava aqui ouvindo a fala do Marquinhos antes quando ele falava do Pronaf Jovem e dos desafios e aí quando ele lembra que nesses anos todos de história das Escolas Família Agrícola em Minas Gerais apenas uma jovem conseguiu acessar o Pronaf Jovem e aí eu me recordava de quando eu que sou egressa de uma escola família agrícola da EFA Bom Tempo de Taubim concluí o ensino médio e o curso técnico lá em 2006 e eu fui uma dessas jovens que a época tentou o acesso ao Pronaf Jovem e de fato eu fiz algumas tentativas e fui vencida pela burocracia pelos desafios que naquela época eram ainda maiores e aí acabei seguindo outros rumos assim e não procurei mais acabei seguindo o curso que é o comum entre a maioria dos jovens do campo que é de fato o êxodo a saída e aí eu ouvi essa fala aqui até fiquei pensando poxa vida quase 20 anos depois a gente espera esperava que que essa política que é tão importante tivesse avançado um pouco mais e a gente percebe ainda que tem desafios a serem vencidos o Leleco citou aqui eu trabalho na MEFA a gente além de atender de assessorar as EFAs as 22 EFAs e o Dalino até falou 20 ali na fala dele mas são 22 EFAs em Minas Gerais 16 de ensino médio que formam esse número expressivo que o Dalino falou de cerca de 600 jovens por ano mas além desse atendimento às escolas a gente atua também na assistência técnica e extensão rural como entidade executora de ATER chamar aqui atenção inclusive para a importância da retomada da política de ATER a gente sentiu o que foram esses anos desde a extinção do MDA em 2017 e a interrupção da política de ATER e o quanto que isso trouxe de retrocesso para o campo e sobretudo para os grupos mais vulneráveis as mulheres os jovens as comunidades quilombolas então trazer aqui a importância da retomada a gente está executando agora a chamada pública de ATER mulheres no norte de Minas a gente atende a 300 mulheres é ainda um número incipiente quando a gente pensa no tamanho da demanda mas a gente vê a importância da assistência técnica junto com o crédito com o acesso ao crédito porque no campo a gente ainda precisa vencer também a questão do machismo e aí quando o Marquinhos fala aqui na fala dele é que quando a mulher vai lá no banco para tentar o acesso por exemplo ao Pronaf Mulher ela é empurrada para uma outra categoria isso é complicado porque essa mulher quando ela recebe quando ela acessa o crédito na maioria das vezes quem determina o que vai ser feito com esse recurso não é ela é o marido e aí as atividades que são desenvolvidas por ela ali dos quintais produtivos da horta de toda uma economia que é produzida ali mas que é invisibilizada porque ninguém vê o trabalho da mulher porque ele não produz às vezes recurso financeiro ali fisicamente e aí ninguém enxerga o que ela produz de economia não é ela que decide quando o crédito chega não é ela que decide o que vai ser feito e aí a gente vê que com a política de ATER com uma assistência técnica voltada de fato para as mulheres que aí não é só tem a questão do fomento mas não é só é também informação é acompanhamento a gente percebe que a gente consegue vencer um pouco esses desafios então deixar aqui registrado a importância da retomada da política mas ainda essa necessidade de avançar mais de qualificar mais a assistência técnica e o próprio crédito obrigado Mônica Marina e logo depois adeus e lêne está bem? vamos ouvir a Marina e logo depois adeus e lêne boa tarde todas e todas sou Marina já fui bem anunciada eu venho aqui a gente preparou a gente é da OCA a OCA é uma cooperativa de trabalho a gente faz assistência técnica rural voltada para a agroecologia a gente tem 10 anos já de experiência e por isso a gente preparou a leitura dessa carta para trazer os apontamentos em relação ao Pronarfe considerando a necessidade urgente relacionadas às mudanças climáticas na construção de agroecossistemas resilientes e que cuidem da biodiversidade e água solo e ar considerando a garantia da promoção de serviços ecossistêmicos como a polinização e a provisão hídrica considerando os princípios de diretriz do movimento agroecológico e visando fortalecer a lei dos polos agroecológicos acreditamos que o Pronarfe deve adotar uma política que consiga dialogar com os desafios atuais necessários para uma transição agroecológica então em primeiro lugar as linhas de crédito do Pronarfe devem priorizar o financiamento de tecnologias sociais de base agroecológica para uma saúde integral desses agroecossistemas como os projetos de proteção das águas do solo como as barraginhas caixas secas que promovam a biodiversidade como as agroflorestas que cuidem dos nossos recursos hídricos como as fossas evaporespiradoras que melhorem a produção como as pastagens ecológicas e que reduzam o uso dos insumos externos que protejam a nossa biodiversidade e ajudem na restauração dos ecossistemas protagonizando os guardiãs e guardiãs das sementes crioulas e das frutas as cirandas de sementes e a coleta beneficiamento e armazenamento e comercialização das sementes nativas em segundo lugar as linhas de crédito devem pensar no cuidado dos agroecossistemas com estratégias comunitárias pensando em ações estratégicas por bacias hidrográficas ou micro bacias sendo um desafio pensar ações que fortaleçam as organizações como facilitar o acesso inclusive com financiamento coletivo e subsidiados de base agroecológica com foco nas comunidades tradicionais da agricultura familiar povos indígenas e quilombolas em terceiro lugar as linhas de crédito devem considerar as ações concomitantes e acompanhamento permanente de uma assessoria em a terra agroecológica com equipes multidisciplinares que fortaleçam as manifestações culturais que considerem questões étnico-raciais de gênero e geracionais e que utilizem de metodologias participativas sejam socialmente referenciadas como os intercâmbios agroecológicos os mutirões terreiros culturais entre outras em quarto lugar que as ações tenham monitoramento e avaliação participativa lançando mão por exemplo de ferramentas pedagógicas como os conselhos desenvolvimentos comunitários e por último que criem linhas de créditos experimentais capazes de contribuir com inovações tanto relacionadas ao crédito quanto ao modelo da terra agroecológica que já foi falado aqui que consigam dialogar as necessidades e especificidades de cada território e suas respectivas realidades como pensar uma experiência de bolsas para transição agroecológica como exemplo com juros menores e carências maiores para ações que contemplem o desafio de potencializar a lei dos polos agroecológicos em Minas Gerais Obrigada Está doido Ficou bom, não ficou? Nós queremos pedir que seja feito requerimento de que as notas taquigráficas contemplem a carta apresentada pela OCA de forma coletiva uma contribuição desta audiência pública para o próximo plano safra que seja remetido para o MDA aos cuidados do José Henrique do superintendente em Minas Gerais o PC que o nome dele você sabe Antônio Augusto Garcia Veríssimo para a Conab que as notas taquigráficas sejam também remetidas para todos os representantes aqui presentes na mesa com a palavra Marina já foi Deus Silênio da Silva que é coordenadora geral Marias vão sim boa tarde companheirada espero que estejam bem foi uma tarde assim muito rica para a gente adquirir mais conhecimento porque não adianta os nossos deputados os nossos governantes levar essa pauta se a gente não tiver coletivamente organizado eu sou da associação Marias vão com as outras sim sou uma das coordenadoras porque a gente trabalha em coletivo nós fazemos parte também da associação Horizontes Agroecológico através da Horizontes a gente tem já também conseguido fortalecer o nosso coletivo a nossa associação lá no município de Sazedo graças aos mandatos do Lelec Padre João juntos para servir isso então assim é muito importante a gente se organizar para a gente poder ter acesso a Mônica seu nome falou muito bem ali às vezes a família adquire e consegue aquele benefício ali mas a mulher mesmo ela não tem como dar a sua opinião muitas vezes é o próprio homem que manda vai fazer assim vai fazer assado então é importante a gente se organizar para que nós possamos acessar recentemente o técnico da EMATER viu o EMATER está com a gente acompanhando a gente lá em Sazedo recentemente nós conseguimos a nossa CAF sabe então assim é uma conquista muito grande para a gente poder acessar os nossos direitos porque eles dificultam é para a gente desistir no meio do caminho mas nós não podemos fazer isso porque foi muita luta gente para a gente conseguir a CAF é muito tempo que a gente está ali em cima pedindo o que é que precisa como tem que se organizar o que fazer então assim você viu o companheiro lá mostrando aquela lista de coisas nós estamos lá na ponta o Banco do Brasil não está aqui para dialogar com nós hoje né então assim é bem complicado mas a gente não pode desistir a gente tem que se fortalecer mesmo para a gente acessar aquilo que é nosso por direito muito obrigada muito obrigado Deus e Lene nós vamos ouvir o Vailson Antônio Rodrigues que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pompéu ele é o gaiteiro né então eu estou assim quem que é quem aqui logo depois vai falar o Marcelo Ribeiro que é apicultor também da FEMAP da AAPMSR que é apiários e meliponicultores do Batata Gaiteiro boa tarde pessoal obrigado muito obrigado o padre João que saiu também está nos vendo de lá né então pessoal eu queria contar aqui uma parte de uma história eu sou filho de assentado sou quilombola né hoje eu estou presidente do Sindicato Trabalhador de Pompéu e vejo que a luta ela não para por aí é que nem já foi relatado aí né todo mundo já falou nosso pessoal aí gostaria muito que o Banco do Nordeste não fosse Banco do Nordeste que ele seria um banco de Minas Gerais inteiro sendo assim né como foi apresentado para nós porque eu falo que eu fui o único jovem que peguei a DAP Jovem no meu tempo em Pompéu fui o único jovem que peguei o Pronar Jovem em Pompéu na época era 12 mil reais pagava 0,5% de juros ao ano comprei umas vacas tive dificuldade para comprar as vacas porque eu tinha que comprar ele em meu nome para apresentar para o banco aí eu não podia tirar um cartão do produtor não podia tirar um cartão do IMA então o sistema é todo errado quando se trata de trabalhador rural eu estou no assentamento hoje de tema sabe hoje eu estou na diretoria do sindicato de tema porque eu não quis ir embora do campo comecei a fazer um curso do campo em Modiscrar né pedagogia do campo eu não concluí o curso por dificuldade por não ter condições de estar no campo aí eu tive que trabalhar eu tirava leite na época mas não achei ninguém nem um jovem nem ninguém para tirar o leite da minha jaca para ir para Montiscrar formar então saí no terceiro modo agora ano passado concluí o curso técnico agropecuária graças a Deus esse foi ao santo barranco mas conseguimos mas na nossa turma era turma para 120 alunos formou 20 alunos era um curso técnico com recurso tinha ajuda de custo moradia que foi na Epamig em Pitangui então assim tem toda uma concentração errada acontecendo e distanciando os jovens do campo condições tem até certo ponto de certo ponto para lá já não tem condição é que nem foi dito aqui nossos pais estão ficando velhos eu estou conseguindo um pedacinho de terra agora no assentamento que foi criado novos lotes eu tinha medo de sair do lote dos meus pais porque era só eu de filho agora eu consegui que outro filho que morava em Goiás vim para mim poder sair cuidar do meu então assim e se meu irmão não pudesse vir como é que faria? Fernando tudo bom né? então assim estou cumprimentando o Fernando que é um companheiro que está na luta com nós também então assim falar que esse ano passado nós conseguimos fazer o Pronaf conseguir um trator no Maio Alimento foi estava o CAF antes era a DAP que estava vigente ainda da minha mãe estava atuando estava belezinha tinha um limite de 210 mil reais estava tranquilo os Pronaf anteriores nós pagamos todos eles nunca atrasamos uma parcela o banco pede dois avalistas ou colocar agora bens que nem minha mãe tem uma casa na cidade tem algum bem para colocar entendeu? então assim é toda uma dificuldade eu hoje não tenho coragem de ir no meu amigo e chamar ele para me ser aval no banco sabe? então assim eu tenho que saber porque aquele cara que me oferece a ser meu aval tem que ter cuidado com ele isso acontece muito além da pessoa ter dificuldade ter que arrumar dois aval colocar bem espenhorado um cara que é agricultor familiar que vive da terra produz nós trabalha com o PNAE nós vendemos com o PNAE com o PAA vende para o CEASA para muitos outros mercados então a gente tem sabe Leleco aquele despeito você chegar no banco a pessoa olhar para a gente de baixo em cima e falar é agricultor familiar aí contando a questão do trator eu só consegui financiar o trator com toda a documentação aprovada porque eu danei chamar um anjo da guarda nosso tem lá no fetal que chama Marquinhos falei olha o que você pode fazer por nós peraí vou dar uma cutucada lá no pessoal da superintendência lá e tal depois daquela cutucada Marquinhos teve três agentes do banco que me atendeu ofereceu até café antes disso não viu eu sou meio contra mas aí então assim só falar assim agradecer o Marquinhos aqui em público porque foi um papel importante dele né como pessoa de apoio da FETAENG para nós agricultor e eu consegui por isso porque eles não estavam de vontade de deixar nosso financiar o trator então assim nós nunca trazamos uma parcela do banco então é dizer assim Leleco não gado eu falar mal do banco vocês viram que o banco como vocês vão falar três vezes que não apresenta é falar pessoal né nosso representante do MDA aí que na época eu tive uma dificuldade primeiro era conseguir o Pronar Jovem mas e aí como é que eu vou tirar uma nota fiscal em meu nome sabe cartão produtor rural consegui eu tenho um cartão produtor lá todo mundo fala comigo que não estava certo mas eu conversei com uma pessoa do Ministério na época expliquei toda a situação e consegui então assim desde lá de trás vem coisas erradas acontecendo assim eu para mim errado porque a gente quer trabalhar honesto sabe é você querer trabalhar honesto querer produzir e ser travado sabe eu falo isso diariamente com o pessoal lá do sindicato porque a gente tem que dar a mão tem que ir junto pedir apoio aos nossos deputados que estão à frente né que abraçam a nossa causa Leleco porque não está fácil para nós lá não está fácil para ninguém mas para quem está lá na base ainda é pior ainda sabe aí Mater tem um papel importante lá em Pompéu Edilson Balmir sabe dá um apoio nós faz os projetos nós está lá entregando para o PNAE está produzindo todo mundo mas tem dificuldade no crédito então assim já o Pronar fala né seria um projeto de desenvolver agricultura mas não infelizmente muitas vezes a gente que nem a nossa companheira falou ali ela era para ter pegado um crédito na época minha falaram que eu tinha que ter acima de 100 horas de curso técnico ou algum curso aí eu tinha curso do Senai na época desde 16 anos de idade eu fazia meus cursos então todo tipo que pedia eu apresentava documento mas tentavam me dificultar sabe eu venci mas estava na última para mim desistir também então assim é só falar porque muitos outros jovens que eu estou vendo não conseguiram lá em Pompéu por exemplo foi vários outros jovens que não conseguiram teve um jovem que ele estava com 39 anos e meio ué só para vocês verem como é que é a complexidade da coisa e esse jovem estava estudando formou comigo no curso técnico de tangui aí ele foi lá você está com 39 anos e meio vocês entenderam então assim essas coisas eu queria pautar aqui e deixar bem assim pedir o apoio novamente para não deixar a coisa parar porque tem várias pessoas de importância aí para pautar aqui essas questões então a gente poderia levar alguma coisa para ver lá em cima pedir o Padre João para trazer para nós de lá para cá beleza? obrigado gente obrigado pelas contribuições é sabedoria né Marcelo Ribeiro que é apicultor da FEMAP e logo depois dele vai falar o Geraldo Evangelho de Melo Marcelo nossa gratidão também por toda a mobilização isto tem demonstrado que o caminho da luta da apicultura vai continuar sendo combater agrotóxico e lutar para que a gente tenha também a inclusão sócio-produtiva é uma guerra né a gente vem enfrentando já faz um ano e meio né deputado pessoal boa tarde aí a todos meu nome é Marcelo apelido Batata hoje eu estou como presidente da FEMAP e eu estou como presidente da associação dos apicultores e meliponicotores de Jacuí as demandas que a gente trouxe aqui deputado é bem simples uma é a criação de um PL para retirada de enxame em cidade em zona rural que esse trabalho seja remunerado porque na nossa região lá é assim ou você vai lá retirar o enxame em tal local ou eu ponho fogo ou eu ponho veneno a gente pensou nessa ideia outra sugestão seria que os apicultores tenham acesso ao Pronaf apenas com o cadastro no IMA que os agentes financeiros liberem o financiamento aos apicultores que tenham o cadastro no IMA e que a apicultura seja considerada de interesse social no estado de Minas Gerais outra demanda até foi o Eliseu que colocou facilitar acesso ao cartão de produtor rural CAF e ao Pronaf na modalidade custeio e investimento de forma a beneficiar o associativismo ao apicultor tendo em vista que suas atividades são exercidas em propriedade ou posse de terceiros ou seja onde se exigir documentação de terra do apicultor que seja substituída por certidão fornecida por associação de apicultores que faça parte da federação do estado de Minas Gerais a FEMAP que seja instituída uma linha de Pronaf específica para a apicultura e ainda que seja articulado com o governo federal a liberação de recursos que atendam aos apicultores mineiros principalmente na modalidade de investimento e a terceira e última que seja instituído o seguro safra ao apicultor no ato da contratação do Pronaf seguro este utilizado para cobrir danos integrais ou proporcionais substituindo o seguro de vida que as instituições bancárias já cobram do apicultor sem nenhum retorno prático para o produtor o seguro proporcional ou integral será devido para o caso de mortandade de abelhas provenientes de agrotóxicos ou de perda parcial da produção ocasionada por adversidade climática ainda para que o apicultor tenha acesso ao seguro será necessário uma certidão elaborada pelo IMA em que valorará as perdas para efeito de levantamento de valores assegurados ainda para o apicultor ter acesso ao seguro os apiados deverão estar devidamente cadastrados pela instituição dá um PL aí mesmo que é outra elaboração importante eu acho que para além do que nós estamos acompanhando pela TV aqui está Tizé todo mundo aqui junto com o Célio os companheiros estão aqui buscando essas anotações se você puder trazer para a gente trazer para as notas taquigráficas tá bem obrigado batata para concluir é só isso mesmo obrigado pessoal obrigado e hoje não tem mel né cobrança pública aqui ó é nunca vi nunca vi aparecer aqui sem mel o Geraldo Evangelho de Melo que a gente pede desculpa o Geraldo ele funciona perguntando já durante as falas mas se a gente perde a riqueza do que ele vai falar aqui imagina então logo depois do Geraldo nós temos também o Adriana Nascimento da assessoria política agrícola da FETA ING Geraldo faz o microfone é como tem falado aqui com a EMAT escola família agrícola eu campo está envelhecendo realmente está eu em nome do Leleco do Pajão por meio da todos em nome do Marquinhos sindicato em nome da nossa colega todas as mulheres jovens e mulheres do campo eu sou Geraldo Evangelho de Melo agricultor familiar solteiro o campo está envelhecendo como o Marquinhos falou está envelhecendo como o outro pediu o PL para a abelha nós vamos pedir para a agricultura familiar eu vejo muito o banco fala tudo bonitinho ali no papel no papel tudo é bonito mas na prática é realmente diferente eu gostaria que o MDA o governo do estado a EMAT as escolas sentavam e dialogasse que cada cada cidade de Minas Gerais vai lá no estado de Minas Gerais que é mais vasto tem várias diversidades de rural uma porra Zona da Mata foi a última região que aboliu escravatura lá só se adivisa funciona quando dá renda para a renda cada um isso é o próprio imbigo então achava que a EMAT a FETAEN o governo do estado voltassem os conselhos ligados a alimento todo mundo está falando que é alimento é o leite o mel tudo é alimento preocupado com a agroecologia voltar ao tema de nossas avós porém o mercado atual do veneno está sufocando isso então tinha que separar o que o agricultor familiar está hoje é um pai a mãe e um filho solteiro que estudou pouco está lá na roça e que evoluiu para a cidade que ninguém quer ficar no campo por que? então o bendito conceito tem lá menino não pode trabalhar mas roubar fazer coisa errada pode como é que o menino do rico trabalha tira foto para vender para as lojas tem que reverter isso em 2004 a EMAT sentava com o sindicato sentava com os produtores para dialogar isso hoje muitos técnicos na EMAT em cidade pequena só ia peixe e leite agora eu falei em vaca ali hoje o que é o agricultor familiar para mim é aquele agricultor que vive com um salário mínimo se ele estiver aposentado é só um filho solteiro que está lá doido para ficar lá mas não tem pé na hora que o pai morrer vai ter que vender aquela terra porque não tem apoio nenhum não adianta o governo dar isso nós devíamos criar a bolsa agricultura além do direito que tem ter a bolsa um monte que vai arrumar o dinheiro é muito fácil arrumar o dinheiro todo leite que a gente vende tem lá uma aposentagem que vai para o fundo rural a maioria cria aquela bolsa para o verdadeiro agricultor que tem muita gente que é agricultor ele é professor aposenta com 5, 6 salários mínimo tem um pedacinho de terra ele não é roceiro ele está usufruindo de certas políticas tem que ter política para ele também mas o campo está envelhecendo e empobrecendo então eu queria ver se ainda tem tempo como tem um jovem aqui do Ciclob que é para eles e ver mais ele porque o futuro nosso depende de vocês depende dos jovens de hoje e se tiver um campo com gente tem que valorizar quem está lá no campo e para o jovem ficar no campo tem que dar ele moto internet recurso senão ele não fica e mudar a geração trabalhista menino para trabalhar assim eu trabalho desde 6 anos eu trabalho nenhum agora fazer coisa errada pode né é um alerta para nós a minha pergunta é o seguinte para acessar o Pronaf lá no Ciclob a gente é obrigado a ser cotista eu sei que tem que ser porque a maioria a maioria a voz da minoria geralmente o Ciclob é patrional só tem lá tem empresário que é patrional entra dois roceiros bobos igual eu vou fazer isso cada um dos seis então nós temos que saber o que nós queremos não vamos ter direito ou não eu sei que o banco não veste sem dinheiro porque assim são 50 pequenos agricultores mas os 50 tem 10 empresas tem 30 empresas lá dentro então o agricultor vai ficar igual o bobo enfeitando vela para santo então tem que saber separar quem é agricultor familiar quem é roceiro que tem vários tipos de roceiro tem o roceiro de piscina tem o roceiro de beber cerveja e tem o roceiro que sofre lá tá é só um alerta obrigado Geraldo ele é um homem que carrega o evangelho portanto é um profeta aí vocês vão ver vamos lá que tem mais pessoas aqui qual o negócio? fala no microfone para eles verem o símbolo do roceiro espero que você traga cheio de coisa boa para a nossa para o jovem do campo e da cidade e se o campo não planta a cidade não alimenta se o campo não planta se o campo não planta a cidade não janta se o campo não roça a cidade não almoça eu queria ver você me dar esse chapéu obrigado obrigado Geraldo que gesto bonito nós vamos ouvir Adriana Nascimento que é também assessora da assessoria política agrícola da FETAING bom dia a todos boa tarde desculpa boa tarde na pessoa do Leleco eu cumprimento toda a mesa e assim já fui em parte contemplada na fala mas gostaria de relembrar aqui a questão do Pronaf quando a gente pega o Pronaf lá no governo de Fernando Henrique a gente para uma reflexão com mais de 20 anos nós estamos aí num programa porque quando a gente fala Pronaf e eu queria registrar isso aqui a gente está falando de um programa que não se trata só de crédito mas pensar no tripé também assistência técnica crédito e comercialização porque o programa ele tem esse viés e a gente sabe dos entravos mas a gente tem que olhar também com esse olhar diferenciado que o Marcos trouxe aí diga de passagem meu diretor essa questão do Pronaf porque quando a gente fala em Pronaf a gente está falando de agricultura familiar e a gente não pode falar de agricultura familiar sem falar de uma agricultura sustentável e aqui também representando aí também FETAING como membro da AMA e aqui hoje também posso estar falando com a AMA porque me deram essa função também aí eu fiquei até feliz quando o Valci trouxe os números lá da agroecologia eu falei 630 eu fiquei assim não, feliz depois ele falou não, foi ações nós não temos Pronaf e a agroecologia dos números que foram mostrados pelo até mesmo pelo Leleco aí a gente tem o mínimo menos ainda do que o Pronaf jovem que o Pronaf mulher não existe e aí a gente pensar também nesse olhar para a agroagricultura familiar um Pronaf sustentável que seja agroecologia de transição que tenha subsídios para o agricultor porque não é um programa de agroecologia não é financiar um programa de agroecologia muitas vezes já implantado é um programa que está em transição que aí essa transição requer recurso e os agricultores familiares quando a gente fala de assistência técnica e aí eu penso a gente ampliar isso no assistência técnica porque hoje a gente não tem um número nem todos os agricultores são atendidos mas também pela Ematé mas nós temos as chamadas de Atec e outras entidades não governamentais que atendem a agricultura familiar o sonho nosso é que seja assistência técnica universal gratuita para todos os agricultores familiares a gente sonha isso e aí a gente falar de agroecologia hoje a gente tem que pensar na agroecologia onde tenha condições para esse agricultor fazer também essa transição com recursos e quando eu falo do tripé que foi falado muito bem para essa mesa aqui a questão da agricultura assistência técnica crédito mas nós também temos que pensar nessa questão da comercialização começar a tratar a agricultura familiar de forma desigual porque nós estamos tratando desiguais de formas iguais porque quando a gente fala de comercialização para a agricultura familiar que ainda nós não temos essa questão de ser uma agricultura familiar considerada como utilidade pública porque a gente vai para a comercialização a agricultura familiar hoje ela é tributada pelo ICMS se a gente não tem tratamento diferenciado para a produção da agricultura familiar enquanto a gente vê e é triste a gente vê empresas produtoras de agrotóxicos com todo o incentivo para comercializar até na tributação e os produtores assim como o Geraldo falou que se o campo não janta a cidade não a gente não tem incentivo para a agricultura familiar era isso gente obrigado obrigado Adriana muito obrigado Ricardo Oliveira que é assessor da comissão de trabalho da LMG companheiro também de longa jornada que presta contribuição boa tarde companheirada boa tarde à mesa eu sou o Ricardo sou agrotec engenheiro faço parte da frente parlamentar da assembleia tem Ronaldo aqui companheiro o Tizé estava aqui há pouco antes de uma provocação que o Leleco fez aqui eu não ia me escrever mas quando ele fez uma proposição muito interessante eu resolvi me escrever mas antes disso eu queria brincar um pouco com o companheiro da Emater com todo respeito esses 170 previstos que você falou que será pouco na minha opinião pode nem ser 170 70 bi tá 70 bi talvez não seja se a gente não nivelar com o Banco do Brasil que é a maior representação de capilaridade no estado respeitando aqui a Crede Minas trabalhei lá por 12 anos o agromigo que é fantástico o programa etc então eu acho que se a gente não superar isso com o Banco do Brasil não chega a gente não vai conseguir infelizmente eu também queria não sei o Gaiteiro não está aqui ele saiu mas tudo bem eu queria também registrar aqui ele é que eu acho que é uma pauta interessante essa parte eu só lembrei na hora que ele falou que passou pela escola de Pitangui eu passei pela Epamig 5 anos há 2 anos não estou lá mais e na época eu consegui um pronera do Incra para aquele campo lá inclusive a Fetaeng foi parceira que eu consegui com o Vilso lá colchões novos estava sucata lá pintura travesseiro etc e aí recentemente a administração da Epamig extingue o programa de agrotecos que tem lá para trabalhar o agronegócio então assim eu acho que o estado mínimo cada vez ele está menor então eu acho que o Lelé com a pauta sua uma pauta nossa do PJ para ir para cima desse estado que esse assunto quase ninguém sabe entendeu se o curso técnico pecuário está pequeno extensão rural assistência técnica a companheira falou da limitação se isso é formação perdemos mais um espaço no estado então cada vez mais um estado mínimo que não representa a sociedade e o que me trouxe aqui é sobre o que o Leleco fala que queria ouvir se tivesse o respaldo de alguém aqui é sobre a agricultura urbana e periurbana como eu sou bem alinhado com a economia solidária com o CEA a agricultura periurbana e agora com a CAF emitida pela EMATER acho que a gente pode fazer um trabalho legal num tripé que eu sempre sonhei com as três esferas esfera federal com o recurso a esfera estadual com assistência técnica especialmente da EMATER e o que eu acho mais complexo um pouco é a esfera municipal e onde entra isso que é o detalhe maior nós temos um inúmero lotes nas cidades na grande BH vamos citar aqui e sobretudo nós temos dois viés a dengue que é um problema sério dos lotes que não se limpa e ela é uma proliferação pacífica que sabemos disso que tem um problema de cultura do povo também a gente fica culpando só a vacinação mas o povo também tem sua cota bem então o lote que está lá ele tem que pagar o IPTU a prefeitura poderia entrar como parceiro isentando o dono daquele lote ou parcialmente o total do IPTU alimentando a emprego e renda da associação ou da comunidade do entorno sobretudo das mulheres que são as que mais atuam nessa área e lógico produção com qualidade que a EMATER tem a sua particularidade para a gente trabalhar então seria objetivamente esses três tripé com mais complexidade eu repito da prefeitura que ela poderia ganhar com isso na questão da zoonose proliferação não só da dengue de outras doenças urbanas então ela ganharia com isso na minha opinião porque saúde isso é investimento porque senão ela vai ter que investir muito mais em imposto de saúde e ela ganharia nessa isenção que para ela talvez não seja muita coisa porque também é um número grande mas para ela talvez não seja significante o Estado e a União já está contemplado que é recurso e assistência técnica então está esse o recado para a gente construir talvez essa pauta obrigado acho que a gente pode obrigado Ricardo acho que a gente pode também sonhar numa campanha pela função social da propriedade na segurança alimentar porque nós apontamos caminhos né para o sem teto no sentido dos vazios urbanos cumprirem sua função social e a produção de alimento é uma função social então acho que a gente poderia é também pensar uma campanha de fato para o próximo plano safra porque se a gente promove o aumento do nível de consciência para os municípios melhorarem a legislação a gente lembra que para os proprietários que fazem captação de água você tem uma isenção de IPTU para aqueles que não conseguem construir podem produzir alimento e aí quem é que pode num sistema de participação social o Conselho Municipal de Desenvolvimento Regional né ou de política rural sustentável e com a proposta da agricultura urbana e periurbana nós vamos ter que fazer aquilo que a gente sempre soube fazer participação social criar possibilidades nas conferências nós vamos avançar aqui Zé Fortin eu não estava aguentando não estava conseguindo ler o nome que você escreveu não não é questão não é questão de não estudar não é porque o nome é uma coisa e Zé Fortin é outra mas é a mesma coisa seja bem vindo sempre obrigado boa tarde deputado Leleco boa tarde a todos da mesa o padre João que luta incansável por nós de Laranjal que fomos atingidos pela Gaia Barra do Brauna ele lutou muito para nos ajudar na época era ele e Rogério Corrêa hoje é ele e Leleco não o Rogério está junto também pois é o Rogério é federal né federal também e nosso pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte ó que beleza deixa eu falar para vocês eu estou aqui com a situação da pecuária leiteira depois eu queria que o do Cicobi desse oportunidade o senhor do Banco do Nordeste para me dirigir a palavra a vocês não é criticando o banco eu vou explicar a burocracia entre Banco do Brasil e o Banco do Nordeste como você disse aí entendeu mas primeiro eu vou especificar aqui o que é que acontece o Hernandes Gouveia Montes no mês de 30 de nove de 2022 ele está aqui a nota fiscal 44 mil reais de leite 44 mil reais ele tinha 40 vacas de leite quando foi no mês de 30 de nove de 2023 ele teve um rendimento de 13 mil reais já perdeu 31 mil reais como que ele vai quitar as dívidas dele com o Banco do Brasil como que ele vai pagar ele ou o Hernandes o banco não aceita as vacas nem as vacas não aceita o que é que acontece outra coisa vocês que todos que estão autoridade aí do MDA presta bem atenção na situação 40 vacas valia 600 mil reais hoje 40 vacas valia 160 mil reais no máximo 200 acabou o negócio quebrou a produção leiteira os pequenos está tudo morto estou falando e provando com nota fiscal se tiver alguém que quiser ficar com a nota via nota está aqui eu também estou na mesma situação eu tinha uma nota de 22 mil 23 mil hoje eu tenho de 11 mil 10 mil 9 mil acabou o negócio entendeu e no contando igual eu ele tirava leite de um gado melhor de leite eu tirava de um gado mais fraco de leite mas eu criava 60 bezerro que eu fazia 120 mil reais bezerro de 6 arroba 380 conto eu fazia 120 mil reais hoje eu criei 60 bezerro vou vender uns 54 mil mais ou menos 55 mil acabou o negócio matou todo mundo então se o governo federal junto com o padre João você Leleco não entrar numa luta para conseguir uma anistia para os produtores rurais vai perder a propriedade vai perder tudo e a produção vai parar não tem como tocar o negócio estamos arrebentados agora nesse último mês aqui que é 31 de 1 de 2024 a nota dele é 9 mil reais como que ele vai quitar os negócios dele aí o banco é o seguinte quanto o cara está mexendo muito bem hoje já não tem limite mais não, não tem limite para você o seu limite já encerrou entendeu aí cai todo mundo ainda de prensa sujou o nome acabou acabou aí ele trabalha até 9 horas da noite você pode mandar qualquer um cidadão da minha região lá fiscalizar de noite ele está tirando leite tratando de vaca tem dia ele parar 9 horas ele está arrebentado para trabalhar entendeu aí de segundo de domingo é domingo trabalhando e perdendo o que tem trabalhando e perdendo o que tem o que que acontece é uma crise desse governo não o que que aconteceu se o lula não toma essa medida de baixar o leite baixar a carne já tinha morrido todo mundo de fome não é segredo não todo mundo estava morto gasolina já devia estar uns 15 reais o litro a carne de boi devia estar uns 70 reais o quilo então ninguém estava comendo graças a deus nós produtores estamos sacrificados mas os brasileiros estão comendo e ao senhor do banco do nordeste parabéns ao seu trabalho o banco do brasil para conseguir um empréstimo você tem que acessar um escritório pagar 2% daquele escritório que fica lá fazendo aqueles papéis só através do escritório que sai dinheiro para alguém se não tiver escritório nada feito é tem que ter os avalistas e bom o senhor do banco Cicobi quero explicar a situação da minha cidade de Laranjal tem Cicobi há mais de 25 anos minha família eu já saí de lá minha família tudo tem conta lá nunca teve um dividendo para correntista nenhum e são contas boas contas que movimentam muito nunca dividiu teve dividendo para ninguém e outra coisa o banco Cicobi da cidade de Laranjal está a serviço de um ex-prefeito nunca empregou lá tinha um lado e o outro lado nunca empregou um funcionário do lado da oposição só do lado do tal prefeito o ex-prefeito ex-prefeito que diz que está vindo da eleição de novo agora virador de pedra na cidade ele tira a pedra na rua vira de baixo para cima e fica lá enrolando no meio de campo rebentou-se atingido por barragem sendo comprado pela empresa por 7 milhões de reais meteu no bolso e assinou um documento que não existia pendência mais o padre João e Rogério Corrê agarrou junto com nós conseguimos provar e incendinizar 204 famílias eu só peço que a assessoria da casa traga esta fala que está acontecendo como uma denúncia deste deputado por favor agora eu vou falar com o senhor do o senhor disse aí sobre as escolas sobre o veneno por que o veneno? o veneno é o custo mais barato o cara sai com a bomba não está ligando de morrer não aí rapidinho ele vai lá dar uns bombadas lá jogou o veneno matou ele matou a planta matou quem vai comer e vai tocando o negócio para frente eu não uso remédio na minha propriedade eu tenho duas propriedades não uso remédio eu deixei agora tem coisa até particular mas vou falar porque é para todo mundo saber como que a gente trabalha eu deixei em janeiro um milho sem quebrar vou quebrar o milho agora vou desbuir ele na mão e vou levar para um munho de água que eu tenho um amigo que tem um munho de água está doidinho para fazer aquele fubá mas eu não planto milho porque é ingênuo eu planto milho que eu possa comer mingau que eu posso dar para os outros eu dou milho para todo mundo igual agora eu tenho lá quatro sacos e meio de milho plantado a safra de janeiro que a gente colhia em janeiro eu não perdi tudo não mas meus amigos perderam tudo mas por falta de conhecimento não fez um laudo na Emater não fez foto não fez nada perdeu está perdido porque não provou a perca então eu tenho que agradecer muito Lelé com a sua oportunidade que você nos dá da gente poder expressar falar você padre João e Rogério que sempre contribuiu conosco nessa assembleia de Minas Gerais então eu agradeço muito vocês e o senhor do MDA com todo respeito a sua pessoa eu vou direcionar você o que é que acontece o Banco do Brasil de Mureé não conhece o crédito fundiário ele estava na reunião junto comigo vocês conhecem o crédito tem portaria para o crédito fundiário não nós não temos isso não nós não conhecemos isso não eu falei mas o Banco do Nordeste já conhece o crédito fundiário já está pagando as terras não nós não temos portaria de crédito fundiário não eu falei então eu vou pegar com o deputado padre João a portaria do crédito fundiário eu vou ter que trazer em mãos para vocês daqui a pouquinho você quer rapidinho só colocar que eu acho que assim esse é um entendimento que o banco de fato ele não executa o processo de crédito fundiário da mesma forma que o Pronaf eu sei então assim eu acho que é importante companheiro a gente marcar talvez uma agenda do MDA lá para a gente juntar todos os atores que estão interessados eu estou na região inclusive semana que vem na semana que vem estou na região estou à disposição de passar lá para nós juntar os agricultores e os familiares para fazer esse debate do crédito fundiário lá tem muitas pessoas que não tem terra está doido para conseguir uma terra mas o Banco do Brasil não conhece esse programa Zé Fortin nós vamos pedir o Zé Carlos para fechar com vocês três essa agenda está bom? está ele é conhecido como negão da dengue vocês querem acabar com a dengue agora com a agricultura peguei ao dia essa pública da terra eu não pude vir eu estava com dengue quase morri gente obrigado boa tarde a todos desculpa aí porque obrigado Zé Fortin Zé Fortin nós propusemos para o Zema para ao invés de fazer demagogia de juntar pequenos produtores aqui para bater palma para aqueles donos de laticínio que quebraram todo mundo que ele comprasse 130 mil litros de leite por dia e colocasse nas escolas estaduais como alimento e aí nós teríamos uma resposta positiva e rápida para que os pequenos agricultores não quebrassem vendesse seu leite e garantissem a segurança alimentar eu quero te dizer isso fui convidado não interrompendo você eu fui convidado umas três vezes foi na minha porta para participar daquilo eu falei ó meu filho isso aí é uma causa política isso aí nem que está querendo arrumar voto para a próxima eleição entendeu não vem então nós queremos dizer que além da demagogia do Zé Minério esse governador que ocupou o espaço para trazer a FIENG as mineradoras para os grandes e que de vez em quando finge para os pequenos como juntou aqui todo mundo com os problemas graves que nós temos das pessoas estarem quebradas então nós cobramos aqui de Zema mais uma vez da Secretaria de Estado da Educação compre 130 mil litros de leite dia e coloque no PNAE coloque na alimentação escolar garantindo esse alimento de qualidade para as crianças e adolescentes que não vai quebrar ninguém e vai ter gente saudável aí a demagogia vai ficar para o passado pessoal mais duas inscrições isso é porque eu anunciei que teria uma audiência enxuta né e o primeiro a criticar essas audiências nossas aqui é o Padre João que lá na Câmara não pode falar nem ele pode falar cinco minutos mas aqui e junto com o Padre João estou fazendo aqui uma brincadeira aqui não sai ninguém engasgado as pessoas participam e hoje nós estamos fazendo uma audiência pública que a gente está fazendo contribuições diretas ao Ministério de Desenvolvimento Agrário que está presente tanto pelo Zé Henrique quanto pelo PC quanto pela Conab aqui também com o Eduardo Drummond e com a participação das instituições financeiras com participação da Ematea com participação da FETAENG participação dos agricultores agricultores e associações cooperativas que fizeram questão de tirar um tempo quem não tem nem um dia de folga como quem tira leite que agora está tendo que tirar leite à noite vir aqui numa audiência pública desta é como um sacrifício então a gente valoriza a participação de cada um e cada uma aos dois últimos inscritos Fernando Rangel coordenador da construção social de mercado da associação horizontes agroecológicos parceiro do Juntos para Servir companheiro leal às lutas da agroecologia por favor Fernando e por fim o Ademar Sodré que é diretor financeiro da OCA que vai finalizar as participações para as considerações finais e os requerimentos partirem como grande contribuição de hoje deste grupo de trabalho que fez essa audiência mais uma boa oportunidade dos pequenos falarem ter voz e vez não falava e se falasse ia preso nunca se deve na boca Fernando bom boa tarde a todas todos Leleco agradeço a oportunidade de participar trazendo a pauta aqui da agricultura urbana saldo a mesa toda companheiros aí e bom eu queria sem ser repetitivo o companheiro falou antes sobre a importância da agricultura urbana e periurbana ser reconhecida também e ter direito a acessar a CAF a gente teve a nossa companheira Dulce aqui que trouxe o relato lá de Sarzedo das Marias umas com as outras conseguiram com muito custo acessar recentemente mas nós temos um universo enorme da agricultura urbana na associação Horizontes Agricolores que eu represento representa também a articulação metropolitana de agricultura urbana e periurbana e temos agricultores que tem capacidade de fornecer para as escolas para o PAA para as cozinhas comunitárias mas tem essa impossibilidade legal de acessar esse recurso esse programa cabe ressaltar que enquanto bandeira do Padre João a segurança alimentar adicional nesses territórios periféricos onde mais tem essa necessidade de atenção temos aí as cozinhas comunitárias sendo implementadas agora temos hortas comunitárias são vizinhas muitas vezes dessas cozinhas eu vou trazer aqui o relato do Adão o nosso agricultor queria muito estar aqui ele é da ocupação Isidora não pôde vir mas ele tem ele gera uma horta comunitária na ocupação que é quase vizinha de uma cozinha comunitária e é um exemplo clássico desses de gostaria muito de poder vender para ali pelo recurso federal mas não posso então trazer para o MDA levar essa demanda para nós ver o que é possível da gente construir com Leleco Padre João para que a agricultura urbana e periurbana tenha direito de acessar a CAF e acessar a PAA PNAE Plano Safra e todas essas políticas agradeço muito a escuta a oportunidade estamos juntos na luta nossa gratidão pela mobilização pela mobilização pelo compromisso e é esta a palavra agora do Ademar Sodré que é o nosso diretor financeiro também da OCA e que também vem para essas contribuições nos ajudando sobremaneira boa tarde pessoal boa tarde boa tarde então finalzinho vamos tentar receber sucinto também agradecer primeiramente a presença de vocês Ademar só para a gente aproveitar aqui palavra foi dada palavra cumprida Padre João volta para a mesa porque a gente está aqui para os encaminhamentos e era importante a presença aqui também a gente retoma a palavra aqui com o Sodré quem sabe se você tivesse um violão aí ia sair uma música bonita a dor da gente não daria está vendo e gente vou tentar não ser duplicar as falas aqui porque teve bastante falas bastante contribuições agradeço aos companheiros que estiveram aqui principalmente ao pessoal do sistema bancário de crédito mas eu fico aqui em algumas dúvidas por exemplo como a delas foi mostrado vários números bonitos vários números legais de avanço mas onde está por exemplo a inadimplência qual é a situação hoje por exemplo em Minas Gerais onde por exemplo 35,2% da produção hoje é de pequenos agricultores e desses 35% praticamente apenas pelo que eu ouvi ali nenhum por cento representa que pegou o Pronafo por exemplo então e onde está essa análise de prensa como que eles estão por exemplo hoje um exemplo foi dado por exemplo do 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 que trouxe por exemplo aqui essa questão da dívida então isso é importante e me faz trazer uma reflexão por exemplo o Pronafo traz por exemplo várias linhas de créditos várias frentes mas por exemplo eu não vejo nenhuma linha por exemplo que trata de gestão gestão da propriedade gestão do recurso porque vender a gente os bancos vender por exemplo uma linha de crédito do Pronafo muito bom precisa sim mas também precisa ter capacitação precisa ter orientação do recurso e principalmente como a companheira trouxe também sobre a comercialização também disso beleza produziu para onde que vai a produção precisa ter um alinhamento sobre isso tem um exemplo muito grande também que eu queria trazer aqui na assembleia também principalmente para o pessoal da EMATER sobre a questão da orientação da CAF hoje existe várias dificuldades não somente dos técnicos em saber como confeccionar a CAF mas também das pessoas que querem a CAF e quais documentos que precisa por exemplo saber o que é um ITR tem várias pessoas que não sabem o que é um ITR saber por exemplo quem procurar porque em diversos momentos não é só EMATER tem também os sindicatos entendeu por exemplo aonde vai ter essa orientação básica documental é necessário também para os pequenos agricultores também poder ter a capacidade de adquirir a CAF um outro exemplo que o companheiro também trouxe do Banco Nordeste é a primeira vez que eu vejo essa linha de crédito da internet parabéns isso é principal dentro da agricultura tem internet para poder comercializar se comunicar se orientar tem informação e por fim só para fechar também eu quero trazer também que a OCA também é uma cooperativa que presta assistência técnica e em diversos momentos a gente também defende que a assistência técnica tem que ser pública então a assistência técnica quanto particular não se fica que ela oposta ao sistema público pelo contrário é parceira e aí eu trouxe aqui também como ato simbólico pela coragem pela determinação do do Leleco do Padre João uma camisa como ato simbólico da OCA para vocês para mostrar a gratidão nossa que a gente tem com vocês tá bom? Muito obrigado a gente recebe aqui e passando para a fase dos encaminhamentos e conclusões nós estamos transformando traz aqui por favor a camisa vem aqui nós transformamos em requerimentos todas as questões aqui de apontamentos porque nós queremos incidir nessa agenda e contribuir para que o próximo plano safra traga essas contribuições efetivamente efetivamente agora eu posso colocar a camisa no bornato gratidão gratidão viva a luta da agroecologia só para vocês aprenderem a musiquinha rapidinho então assim como poderei viver como poderei viver sem água sem árvore sem agroecologia sem água sem árvore sem agroecologia viu como é fácil? é só pensar em Paulo Freire que na música sai essa sabedoria olha só um instantinho porque ele fez uma pergunta não sei se eu poderia talvez eu vou devolver a vocês mas vai ser assim a dinâmica a gente vai ter apenas três minutos para devolver e fazer as considerações finais no entanto nós vamos fazer a leitura dos requerimentos porque elas fazem parte deste conjunto eu estou aqui colocando minha camisa no embornar antigamente eu carregava uma cachaça aqui mas vai ter ainda e o mel e o leite e o leite é verdade pessoal eu vou ler rapidamente o conjunto desses requerimentos fazem parte das notas taquigráficas e que também serão aprovadas na próxima reunião desta comissão de participação popular vocês veem que nós temos uma disputa grande a comissão de participação popular foi quem deu abrigo a este debate importante nós vamos ter que vencer esse debate na comissão de agricultura na CCJ inclusive por projeto de lei e os requerimentos serão aprovados na próxima quinta-feira com o mesmo compromisso vocês notem que eu não pude sair daqui nem para ir ao banheiro porque quando aqui na assembleia a gente sai sem suspender cai a audiência pública nós estamos aqui desde o primeiro momento por isso a gente tem que dosar aqui a quantidade de café e de água que bebe para é verdade para compreender o processo que a gente vive aqui também não é igual a agricultor ou quem tira leite que está até de madrugada não mas é árduo também esse processo aqui com ar-condicionado num ambiente hostil para a vida de quem vive no campo quem luta como nós lutamos né pela agroecologia mas a gente não está reclamando não a gente está aqui só dando satisfação nós fizemos aqui requerimentos que serão requerimento todos assinados todos assinados por mim e que também tem a coautoria do padre João seja encaminhado ao ministério de desenvolvimento agrário e agricultura familiar a carta da organização cooperativa agroecologia e a oca para audiência pública sobre pronaf em minas gerais e as notas taquigráficas da quarta reunião é extraordinária que seja encaminhado ao ministério de desenvolvimento agrário e agricultura familiar em Brasília o pedido de providências para que no próximo plano safra sejam ampliados recursos para assistência técnica e extensão e extensão rural a terra que seja encaminhado para o ministério de desenvolvimento agrário e agricultura familiar em Brasília o pedido de providências para que dispense a exigência do cadastro ambiental rural e a outorga de recursos hídricos para cadastramento do agricultor familiar em condições de ocupação da área urbana e periurbanas seja encaminhado aqui eu queria falar da alegria Célio por favor escute o geral do evangelho para ver se ainda há tempo de elaborar o requerimento porque tudo aqui está sendo pela televisão tá bom nós estamos aqui hoje num júbilo também há nove anos numa madrugada de 14 de de abril amanhã semos o dia 15 hoje é 15 as famílias 88 famílias se encontravam junto conosco na escadaria da igreja de São José na Afonso Pena e tomamos a decisão de transformar um imóvel abandonado que tinha uma empresa explorando os serviços ganhando e tendo lucro e o NSS antigo NSS bancando governo federal bancando empresa privada dentro de um prédio público e eu e Padre João junto com os movimentos sociais e populares resolvemos juntos dar a função social dessa propriedade hoje completam nove anos mas no dia 10 o presidente Lula lançou o Minha Casa Minha Vida é entidade paralisado pelo golpe contra o povo brasileiro contra Dilma sucedido pelo vampiro do Temer por um outro inominável inelegível e com a retomada o Lula então lançou a ocupação Zezé o Ribeiro e Norma Lúcia que vai agora se transformar em 88 moradias para as famílias ontem amanhecemos lá e hoje aqui junto com vocês a gente tem esta alegria de que seja formulado voto de congratulações com os moradores das ocupações da ocupação Zezé Ribeiro e Norma Lúcia pelos nove anos de ocupação do prédio tendo sido fruto das ações da jornada de luta dos movimentos do campo e cidade nos dias 14 e 15 de abril e que ressalta a função social desse edifício localizado no hipercentro de Belo Horizonte uma salva de palmas para todos esses moradores Zezé Ribeiro era deputado federal companheiro e colega de Padre João na Câmara foi o autor da lei 11.888 da gratuidade da assistência técnica aos movimentos de moradia viva Zezé Ribeiro e viva Norma Lúcia que ali morava e que faleceu durante esses anos ali morava um senhor com 104 anos senhor Juquinha e ali já nasceram 14 crianças força na luta aos movimentos populares que seja formulado voto de congratulações com as 88 famílias moradores da ocupação Zezé Ribeiro e Norma Lúcia pela contemplação do empreendimento do retrofit no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida Entidades anunciado pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada no último 10 de abril de 2024 que seja formulada manifestação de protesto contra o Banco do Brasil pela ausência de representação dessa instituição financeira na quarta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que debateu e avaliou a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf no Estado que seja encaminhado à empresa de assistência técnica que a extensão rural do Estado de Minas Gerais é materna de Minas Gerais aqui representada e ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília pedido de providências para que seja realizada busca e identificação de agricultores e produtores rurais familiares que procuram pelas instituições de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar bancos públicos e cooperativas de crédito e que desistem do acesso ao crédito programa de busca por aqueles que desanimam de tanta burocracia e falta de acolhimento que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Conselho Monetário Nacional em Brasília pedido de providências para que sejam priorizados no próximo Plano Safra no âmbito do Pronaf financiamentos de projetos que utilizem tecnologias sociais de base agroecológica com vistas a favorecer a saúde integral dos agrosistemas e da produção de alimentos saudáveis que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar em Brasília o pedido de providências para que possibilite o acesso ao cadastro da Agricultura Familiar CAF aos agricultores urbanos e periurbanos no novo Plano Safra que seja encaminhado ao Banco do Brasil ao Banco do Nordeste do BNB em Fortaleza ao Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil Cicob, Cicred e ao Cressol pedido de providências para que promovam planos de capacitação dos seus agentes de crédito relativo às linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar sobretudo Mulher Jovem e Agroecologia que seja encaminhado ao Ministro do Estado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília o pedido de informações sobre a adesão em Minas Gerais ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar especificamente nas linhas de financiamento do Pronaf Mulher do Pronaf Jovem do Pronaf Agroecologia tais como o número de participantes valores liberados e destinados em 2003 e 2024 que seja encaminhado ao Diretor-Presidente da Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado de Minas Gerais em Mater em Belo Horizonte pedido de informações sobre a adesão em Minas Gerais ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar especificamente nas linhas de financiamento do Pronaf Mulher Pronaf Jovem Pronaf Agroecologia tais como o número de participantes valores liberados destinados em 2023 e 2024 que seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário em Brasília pedido de providências para que seja instituído o Pronaf Apicultura principalmente na modalidade de investimento que seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília pedido de providências para que seja instituído o seguro safra do apicultor no ato de contratação do Pronaf seguro esse utilizado para cobrir os danos integral ou proporcional será devido para o caso de morte de abelhas provenientes de agrotóxicos ou perda parcial da produção ocasionada por adversidade climática tendo como comprovação laudo técnico de entidade de assistência técnica ou de entidade de controle sanitário estadual que seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília pedido de providências para que apicultores tenham acesso ao Pronaf apenas com o cadastro em entidades públicas de controle sanitário e inspeção de produção tal como o Instituto Mineiro de Agricultura de Agropecuária em Minas Gerais foram entregues aqui em tempo não há prejuízo para os demais nós vamos aprovar só na quinta com a presença dos deputados membros dessa comissão de participação popular que seja encaminhada ao diretor presidente do SICOB a denúncia feita durante a realização da quarta reunião extraordinária da comissão de participação popular realizada em 15 de 4 de 2024 que debateu e avaliou a execução do programa nacional de fortalecimento de agricultura familiar em Minas Gerais em que participantes relatam que a agência bancária do SICOB no município de Laranjal sob influência política do ex-prefeito Valmir Garcia Mendes notadamente quanto a liberação de recursos para investimento que não há rateio dos dividendos para os seus cooperados nós transformamos em requerimento também as denúncias que aqui vieram e chamamos evocamos avocamos também para este deputado a responsabilidade destas denúncias para que a gente possa também apurar junto às instituições que aqui trouxeram nós vamos paralisar a leitura para que a gente na próxima terminamos aqui com os requerimentos que seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar em Brasília pedido de providência para a criação da linha de fomento para viabilizar a transição agroecológica dos arranjos produtivos de agricultores familiares por fim que seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário da Agricultura Familiar em Brasília pedido de providência para a criação de linhas de fomento para viabilizar a transição agroecológica dos arranjos produtivos dos agricultores familiares bem como para a gestão de unidades de produção familiar do Pronaf. Lembrando que houve também pedido, Padre João, para a elaboração de projetos de lei feitos aqui também, além de ouvidos nas notas taquigráficas, mas, conforme prometido, a gente faz aqui na presença do Padre João, do superintendente da Conab, do Arto do Mundo, do superintendente do MDA em Minas Gerais, da EMATER, das instituições financeiras, CICRED, das cooperativas, aqui também do Banco do Nordeste, do Marquinhos, da FETAENG, da EMATER, de todos os presentes, a gente faz aqui o lançamento e pede a proteção do trabalho, a mobilização social para que o projeto de lei 2237-2024, que institui o fundo de aval garantidor de agricultura familiar do Estado de Minas Gerais, fundo de aval com a finalidade que especifica e adota outras providências, cujo teor vai ser também fruto de um processo de formação, de um seminário, para que a gente possa melhorá-lo. Eu quero lembrar que já é lei do Estado do Paraná, já é lei... Quais outros estados? Célio, me ajuda? Ele está em estar com outras iniciativas e que a gente possa, com esta contribuição que também publicizamos na audiência pública, que a gente possa ter também mais este instrumento de luta importante e que vocês possam contribuir para aprimorá-lo durante o processo legislativo. Então, junto com o Padre João, a gente faz esse lançamento aqui, só mais para tirar a foto aqui. Nós, então, conforme combinamos, nós vamos pedir ao Zé Henrique, que está aqui desde o primeiro minuto, possa fazer em três minutos as suas considerações finais. Eu sei que isto é um sacrifício, mas é também um exercício de síntese importante. com a palavra o secretário substituto da Secretaria de Agricultura Familiar do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que representou aqui o ministro Paulo Teixeira, ministro da Agricultura Familiar do governo Lula. Zé Henrique, seu microfone está fechado. Isso, ele está tentando abrir. Agora sim, agora sim. Obrigado. O anfitrião é que tem que me habilitar aqui para falar. Obrigado aí ao anfitrião. Obrigado. Primeiro, primeiro, agradecer a oportunidade de participar. Ficamos aqui bastante atentos a todas as colocações. O nosso retorno com o Plano Safra da Agricultura Familiar tem o lema que é nada para o agricultor familiar sem o agricultor familiar. Então, a agricultura familiar participa e deve participar ativamente de todas as decisões das políticas públicas que são para a agricultura familiar. Então, iniciativas como essa, deputado Leleco, a gente parabeniza, agradece a oportunidade de participar e quer sempre estar participando para ajudar nessa construção. Nós estamos agora, durante o mês de abril e maio, a pleno vapor na construção do Plano Safra 24 e 25. E a gente quer avançar nas conquistas, avançar nas melhorias, avançar nas alterações que possam facilitar o acesso ao crédito do agricultor familiar. Essa diretoria que eu estou à frente, eu também estou como secretário nacional de agricultura familiar substituto, mas o meu cargo original, eu sou servidor de carreira também, e ocupo aqui uma diretoria dentro da Secretaria da Agricultura Familiar, que é a diretoria que trata exatamente do crédito rural no âmbito do Pronaf, o Garantia Safra, o Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar, o PGPAF e o Seguro da Agricultura Familiar. Então, extremamente alinhado aqui com as várias colocações, os apontamentos feitos por nossos agricultores familiares e suas representações, nós já recebemos ou receberemos na sequência, como comentou o Marquinhos, que é um velho conhecido, né Marquinhos? Tivemos juntos várias vezes para poder destravar o Pronaf Jovem e mostrar que é possível, e a gente precisa avançar nessa direção, a gente deve receber na sequência as demandas do Grito da Terra que serão base também para a construção do Plano Safra 24-25, assim como todas as contribuições e os requerimentos apontados aí. E eu gostaria também de que a gente pudesse, de repente, deputado, eu vi que tem um requerimento aí solicitando as informações, eu acho bem importante, mas até para contribuir para que a Assembleia sempre tenha os dados, que possam ser comparados, por exemplo, com o Plano Safra anterior, de repente, podemos fazer aí uma conversa depois para acesso a esses dados, aos microdados do Plano Safra que já estão disponíveis e públicos para que a gente tenha as informações. Por exemplo, verificar, Marquinho colocou bem, eu quero só enfatizar esse ponto, existe o Pronaf Jovem que é uma linha específica para esse jovem que ainda está na unidade familiar. Então, é aquele jovem que não está de forma autônoma fazendo a sua produção. Porque esse, ele não vai acessar o Pronaf Jovem, ele vai acessar as outras linhas do Pronaf. E nós temos no Plano Safra atual 200 mil contratos realizados com jovens entre 16 e 29 anos, que são os jovens beneficiários também, a faixa etária beneficiária, por exemplo, do Pronaf Jovem, entre 16 e 29 anos. Com esses agricultores dessa faixa etária, são mais de 200 mil contratos já realizados nessa safra. Então, o jovem, esse que tem uma produção autônoma, está se financiando nas outras linhas. Agora, o Pronaf Jovem é extremamente importante, várias colocações trouxeram isso, para esse jovem que ainda está na tutela dos pais e precisa desenvolver a sua atividade produtiva. Igualmente, o Pronaf Mulher, que é uma linha específica para a mulher, mas a gente percebe que as mulheres estão sendo financiadas nas outras linhas do Pronaf. E nesse Plano Safra, a gente já deu um crescimento importante nesse percentual. Até o Plano Safra passada, até o Plano Safra anterior, a proporção era 30 e 70, olhando o Pronaf como um todo, não isolando só o Pronaf B, mas olhando o Pronaf como um todo. 30% de contratos realizados com mulheres, 70% de contratos realizados com homens. Nesse Plano Safra, já há uma mudança ainda pequena no Plano Safra como um todo, mas esses 30% se transformaram em 38% no Plano Safra 23 e 24, e os homens 62%. A gente ainda precisa avançar muito para, no mínimo, igualar esses percentuais no Pronaf como um todo. Então, temos muito trabalho a fazer e as linhas de crédito, não só o Pronaf Mulher, mas as demais linhas, precisam ser acessadas por elas. E, finalmente, só para esclarecimento, o Pronaf Agroecologia é a linha de investimento no âmbito do Pronaf. Então, é a linha de investimento. Os agricultores agroecológicos em transição para a agroecologia se financiam nas outras linhas do Pronaf, por exemplo, custeio. Então, é importante olhar para dentro do crédito como um todo para identificar quem são os produtores agroecológicos em transição para a agroecologia sendo financiados e não olhar isoladamente para uma linha que é a linha de investimento. Por exemplo, o custeio, ele não acessa nessa linha, ele acessa na linha de custeio, aquela que eu mencionei que a gente reduziu nesse Plano Safra a taxa de juros para o menor patamar do Pronaf para a agroecologia. Então, todos esses alinhamentos é muito importante e oportunidades como essas aqui nos permitem fazer isso. A gente fica à disposição, nós aqui em Brasília, o PC, que é a representação do ministro aí no Estado de Minas, para especialmente trabalhar nessa questão que eu achei muito importante e foi latente na reunião de hoje, da capacitação, da orientação, da discussão dessas questões junto com a assistência técnica, quer seja privada, quer seja pública do Estado, junto com a representação dos agricultores familiares e os agricultores familiares e os agentes financeiros. Então, fazermos reuniões com esse público vai nos ajudar a avançar muito e resolver juntos aí na ponta esses problemas que muitas vezes é uma questão de orientação. Aquilo que for estrutural e que necessitar de alterações, nós vamos também trabalhar doamente aqui para consegui-las junto ao Conselho Monetário Nacional para que a gente tenha um crédito no plano safra 24-25 melhor do que a gente está tendo no plano safra 23-24. No mais, agradeço muito a oportunidade e o MDA fica aqui à disposição para a gente poder fazer essas discussões e responder os requerimentos que serão enviados ao MDA. Muito obrigado pela oportunidade, deputado. Obrigado, Zanrique, que falou também em nome da Secretaria, substituto da Secretaria de Agricultura Familiar. Eu vou pedir aos demais também que possam ser mais breves. para concluir também a participação aqui do governo federal, nós tivemos aqui a contribuição da Conab e, para concluir aqui, o superintendente estadual, nosso querido PC, Antônio Veríssimo. Bom, eu acho que o Zanrique já traz para a gente todo o fechamento das demandas latentes que foram apresentadas na audiência. Então, eu só queria me saudar mesmo e agradecer e parabenizar pela iniciativa ao companheiro deputado estadual Leleco Pimentel, ao nosso querido companheiro deputado federal Padre João pelo esse debate. Eu acho que o MDA tem ganhado muito espaço no debate através das audiências públicas que o mandato Juntos para Servir tem convocado para essa casa aqui e a superintendência sempre estará à disposição tanto para debater aqui quanto para qualquer outro território do nosso Estado. Bom, e aí colocar aqui os pormenores da prática cotidiana do acontecimento do PRONAF da execução muitas vezes a gente faz um plano o plano safra amplamente debatido como o próprio Zanrique colocou mas muitas vezes num aponta ou outro um agente ou outro seja da parte financeira da parte bancária seja da própria parte do agricultor familiar ou do próprio governo acaba muitas vezes a gente tendo alguns problemas de execução na ponta. Então, a superintendência como o próprio Zanrique colocou é a representação do Ministério do Estado nós estamos à disposição meu telefone pessoal particular está à disposição para qualquer pessoa às vezes eu demoro um ou dois dias para responder não é Leila? para a gente responder toda a nossa equipe está aí para prestar esse serviço e rodar o Estado explicar os elementos do PRONAF se tiver com dificuldade com o prefeito com a agência bancária nós vamos lá conversamos com a agência vemos qual o banco que é conversamos com a superintendência dessa agência desse banco e colocar para vocês que é muito importante que a partir do momento que se lança o plano safra desse ano que os sindicatos os movimentos e as entidades chamem a prefeitura mesmo que não seja do nosso lado gente nós tivemos aí 600 mil de contrato numa cidade e 600 mil que está sendo investido naquele município muito município nosso tem um contrato do PRONAF os contratos do PRONAF no município é basicamente uma quantidade avançada de recursos então assim lançou o plano safra desse ano chama o prefeito chama as agências bancárias talvez os sindicatos para fazer uma reunião e falamos assim gente nós precisamos ampliar em duas, três vezes como é que nós fazemos isso o volume de recursos do nosso município que eu acho que isso é central e se precisar de uma mediação nessa articulação a superintendência do MDA está aí para ir qualquer dia sábado, domingo, feriado madrugada para a gente reunir os municípios para conseguir avançar e aumentar o nosso teto no Estado obrigado e parabéns a todo mundo obrigado Veríssimo contribuíram nesse debate também tanto com a educação do campo e a questão da assistência técnica EMATER e a AMEFA vou passar a palavra para a EMATER para suas considerações e rapidamente também para a AMEFA deputado Leleco é só para atender aqui uma solicitação do Zé Fortini a partir de hoje por coincidência 15 de abril de 2024 entrou em vigor a resolução do Conselho Monetário Nacional 51-23 que trata da renegociação da dívida dos produtores da pecuária de leite de corte do Estado de Minas Gerais então todo aquele produtor vai pelo menos tem que saber para que vocês estão batendo palma depois é todo aquele produtor que ele esteja em dia com a sua até dezembro do ano passado ele tem que estar com as parcelas em dia do Pronaf ou vencendo ou as que já venceram estão em dia então ele pode prorrogar essa dívida sem impactar na questão do limite de creche nele produtor de leite e pecuária qualquer produtor afetado pela questão da comercialização não só aqueles que foram afetados pela questão climática principalmente no norte e noroeste de Minas então todos os agricultores produtores de leite e gado de corte do Estado de Minas Gerais é uma ação para todo o Brasil mas no caso de Minas Gerais especificamente para leite e corte então já está à disposição vá até a agência do banco ou o escritório da Emater para pegar a informação não é a solução no curto prazo infelizmente mas já é um alento porque igual você disse as contas estão vencendo e a única coisa que a agricultura familiar tem de valor é o seu nome então você perdeu o nome você não tem acesso a mais nada vamos lá para concluir para concluir está sendo televisionado o que vocês estão dizendo o povo não está acompanhando lá vamos lá e a última aqui deputado Alex só deixar aqui à disposição o telefone da ouvidoria da Emater lógico que a gente sabe que acontece problemas em todo o estado então deixar anotado nos autos dessa reunião o número é 31-3349-8100 31-3349-8100 então qualquer questionamento qualquer dúvida que tiver pode ligar é anônimo você deixa a informação a gente averigua não é momento nenhum na apuração da denúncia da sugestão da crítica a informação do nome da pessoa que está fazendo a denúncia então é justamente para a gente poder melhorar a qualidade do atendimento é uma empresa pública a gente trabalha para vocês agricultores familiares então nada mais justo que levar também um trabalho de qualidade e agradecer a todos pela participação difícil você deixar após você estar pensando na sua propriedade lá no leite então é difícil para o agricultor nós vamos então só para concluir agradecer mais uma vez deputado Leleco e em nome da direção da EMATER estamos à disposição para toda e qualquer demanda que essa casa tiver a gente está aqui próximo então não custa nada participar desse tipo de atuação parlamentar que é voltada para os nossos agricultores gratidão também pela presença e generosidade com que atendeu e entendeu Amefa Então mais uma vez agradecer pela oportunidade e eu queria aproveitar agora aqui na presença do Padre João na minha fala eu não estava aproveitar aqui a presença do Padre João eu falei Padre João mais cedo aqui de uma experiência que existe nas escolas familiares nas casas familiares francesas em que os jovens que concluem o curso técnico eles apresentam um projeto assim como aqui no Brasil também nós temos os jovens eles elaboram o PPJ projeto de vida profissional lá eles existe uma legislação em que o jovem ele concluiu o curso ele apresenta o diploma e apresenta o projeto e o governo a lei ampara a ele um fomento além de um fomento e uma linha também de crédito específica enquanto profissional porque é interessante porque a gente fala dos profissionais mas quando a gente fala do agricultor por exemplo o agricultor não é visto como profissional da agricultura é interessante isso então a gente está colocando isso a gente entende que talvez é algo que a gente precisa pensar numa legislação nacional mas também é pensar aqui em Minas Gerais então a gente traz essa demanda para que não só no sentido da linha de crédito solta assim como às vezes você discute mas pensar numa lógica de toda uma organização um condicionamento para ele não estar isolado estar vinculado a uma cooperativa a um outro grupo de produtores para que ele possa também ter acesso a comercialização prioridade inclusive no acesso porque eu acho que são condicionantes para o jovem permanecer no campo a gente insiste nisso em relação a questão do papel da mulher também é uma preocupação muito grande a gente está hoje atendendo 300 mulheres na região norte de Minas estava até falando aqui há pouco com o Ivacy nós vamos precisar muito do apoio do Banco do Nordeste naquela região e assim Mônica falou aqui mais cedo as políticas de até elas começam a voltar retomando mas retomam retomam numa lógica que atende ainda um grupo muito pequeno de mulheres e além disso o governo também tem uma iniciativa boa do fomento como foi colocado esse fomento nem todas vão conseguir acessar algumas que já lá atrás acessou hoje não conseguem mais acessar e isso de certa forma desestimula as mulheres animadas a participar e aí elas descobrem que elas não vão acessar o fomento desestimulam mas não é só o fomento a gente pensar também o próprio Pronaf outras alternativas a ANATER o projeto o edital ele é muito interessante porque ele também incentiva as mulheres a trabalhar em conjunto então nós estamos elaborando um planejamento de conjunto e aí muito interessante por exemplo as mulheres que estão lá trabalhando na questão da produção de farinha de conjunto mas aí precisa às vezes o que ela está precisando às vezes é de uma bomba no motor aliás para ralar a mandioca alguma coisinha assim sabe e elas não conseguem então a gente também quer também aproveitar essa oportunidade para a gente apresentar essas demandas o PPAG por exemplo o PPAG é uma alternativa importante para a gente colocar então assim é muito importante a gente estar aqui é muito bom a gente está revendo várias pessoas companheiros da luta e agradecer mesmo por essa oportunidade muito obrigado obrigado uma palavra Marquinhos Marquinhos da Fetaeng isso mesmo bom primeiro agradecer deputado pela oportunidade a gente está aqui discutindo esse tema que é tão importante eu particularmente gosto muito da prática sabe então eu vou deixar uma questão aqui que eu costumo até dizer para os sindicatos essas questões principalmente do crédito o Vanilson de Pompeo até colocou a situação o sindicato o Geraldo nós conversamos muito não é Geraldo eu falo pessoal manda manda a proposta manda o e-mail falando CPF nome que a gente vai encaminhar verifica no banco e dá retorno isso vale para a questão do crédito mas vale para outras áreas também nós temos problemas diversos emissões de notas essa semana a gente deparou por exemplo que é um processo que às vezes nem todos têm conhecimento que é um problema de emissão de notas fiscais por exemplo quando você vai transportar vendendo em feiras e aí as pessoas não tem noção da dimensão do problema que a gente tem em tributário mas assim de forma geral então é agradecer e colocar a Fetaeng à disposição em relação à resolução 51 de 3 a gente já encaminhou o ofício para os sindicatos se não chegou deve chegar de hoje até amanhã nos e-mails com a orientação com a resolução a gente conversou com o banco aqui ligamos lá com o banco e liguei para a superintendência do Banco do Brasil também já dialogamos com eles e falamos nós estamos negociando estamos conversando então a orientação nossa é que os agricultores o sindicato orientar os agricultores a ir no banco conversar verificar a informação se tiver dificuldade na agência os sindicatos contactar a Fetaeng para poder fazer essa ponte a outra coisa que eu queria deixar aqui que a gente sempre discute toda a discussão que fala de crédito principalmente de Pronaf Jovem é dizer gente existe dois processos aí existe um processo que é de burocracia de problema nas agências de documento de tal e existe um outro processo que é de demanda nossa aí eu vou falar de nós representação dos agricultores familiares por que eu estou dizendo isso? nós estamos falando Pronaf Jovem não está saindo mas se a gente pegar hoje colocar 50 propostas lá na agência de Jaiba eu já disse isso nos sindicatos inclusive e levar a demanda para a Fetaeng a Fetaeng vai aonde precisar mas que esses 50 projetos vão ser liberados se os projetos for viáveis vai ser liberados então a gente deixa a Fetaeng à disposição estou falando isso o Henrique está acompanhando aí a gente teve uma proposta nós colocamos foi lá na agência de Almenara a gente deve ter demorado uns seis meses não lembro quantos meses levou não foi um bocado de meses mas que a proposta saiu e foi liberada foi e a jovem pegou ex-aluna de EFA pegou o crédito comprou o gado o gato está lá na manga vai começar as parcelas vai começar a pagar nas condições e o Pronaf Jovem é o que hoje? não precisa de avalista não precisa de contrato toda a documentação é usada do pai a inscrição estadual é usada do pai nota fiscal é usada do pai todo o processo é usado do pai porque ela está no grupo familiar eles não tem documento tem documento de terra não tem contrato tem nada então todo o processo é usado do pai mas é para o filho e a gente sabe que dentro da família às vezes o jovem está com 15, 20 anos está naquele período inicial nem sempre a família o pai dá certa confiança para o jovem iniciar um projeto então às vezes o recurso é importante é do filho mas o pai está junto e para fechar aqui deputado eu queria só entregar para você a proposta que foi entregue para o presidente Lula alguns dias atrás que ela contempla toda essa questão de crédito habitação até é seguro regularização fundiária saúde educação do campo juventude violência contra as mulheres que é uma pauta que ela contempla tudo e a partir de agora dessa semana a gente está em uma comissão em Brasília que vai ficar revezando e negociando com o governo nos diversos ministérios então eu queria deixar aqui uma proposta que a gente entregou para o Lula mais uma vez agradecer pedir o apoio de todos e é isso a gente vai construindo com a junção e com a contribuição de cada um nesse processo obrigado mais uma vez e a FETAENG os sindicatos vai estar à disposição para a construção e fortalecimento da agricultura familiar obrigado Marquinhos farei chegar o grito da terra Brasil 2024 da agricultura familiar é alimento saudável conservação ambiental a todos os membros da comissão de participação popular e também da comissão de agricultura da assembleia legislativa com a palavra para as suas considerações Eduardo Drummond da Conab gostaria de agradecer parabenizar a atividade parlamentar extremamente importante e dizer que a Conab está à disposição porque quando a gente está falando em custeio e investimento nós temos que falar também na questão da comercialização que é extremamente importante e o trabalho que nós realizamos ele é um trabalho de conjunto a gente todos os PAAs que nós fazemos nós temos aqui a participação de todos os agentes que estão aqui nessa mesa a Emater com assistência técnica que ele dá nos municípios o setor financeiro a FETAENG a FETRAF o MST todas as entidades de classe as cooperativas e associações de agricultores principalmente então é com esse conjunto de atores parlamentares da frente parlamentar aí eu gostaria de citar aqui o grande companheiro Tizé que tem nos ajudado muito nessa nessa jornada e que estamos à disposição de vocês e fazer um recorte aqui que o pessoal geralmente está dizendo a questão da participação da mulher na última resolução do grupo gestor do PAA foi estabelecido alguns critérios para classificação das propostas e fazer o ranqueamento e uma das questões que foram colocadas é que cada proposta tinha que ter no mínimo 50% de mulheres se não tivesse 50% de mulheres o programa não rodava então a Conab está à disposição eu acho que realmente é um trabalho integrado não dá para falar em agricultura familiar do ponto de vista separado eu acho que é um conjunto de ações todos nós aqui estamos a executar eu acho que os desafios são muito grandes muito grandes membros que são 3,9 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil e pelo menos mais da metade não tem acesso ao crédito rural ou assistência técnica é um desafio ainda que essa questão da juventude é outro desafio enorme que nós temos que trabalhar e estamos a Conab está à disposição de todos vocês estamos abertos é só nos ligar contactar e esperamos receber mais recursos do governo federal para ampliarmos o PAA compra com doação simultânea e também o PAA cozinhas solidárias muito obrigado parabéns obrigado Eduardo parabéns pelo trabalho brilhante de uma vida inteira e a frente da Conab Minas é muito orgulho para todos nós para suas considerações finais William Guilherme opa já foi é porque eu ia falar para o Evacir aqui mas eu acho que vou deixar ele por último vamos trazer para as cooperativas o nosso Luiz Eduardo já falou aqui Antônio já falou William Evacir Marcelo Marcelo Rodrigues Machado gerente de crédito de e gerência de negociação de recuperação de crédito do GECRI é porque não escreveu se cobre aqui eu estou mais perdido está vendo sem problema obrigado viu pela ajuda primeiramente pessoal primeiramente agradecer mesmo a participação reforçar aqui alguns pontos e tirar algumas dúvidas aqui primeiro do senhor Geraldo em relação a associação o valor da associação sim em relação a sua pergunta é necessário integrar um valor do capital social esse valor ele é ditado pelas cooperativas então cada cooperativa tem a sua política isso o valor mínimo é 20 reais isso esse valor é remunerado anualmente pela Selic ou pela própria pela própria distribuição de sobras e ele é devolvido assim que o associado sai da cooperativa você tinha comentado em relação a voz a gente preza pelo princípio da equidade então o acesso à assembleia ele é aberto e você a sua fala que foi muito importante você como influenciador do campo com certeza é uma pessoa que conseguirá influenciar demais e fazer ter voz ali os desejos o que é melhor ali para a sua propriedade então caso você não seja associado te esperando no Cicobi em relação aqui a questão do José Fortini a gente fica triste de receber essa notícia lógico que isso não nos deixa satisfeitos o Cicobi é uma instituição com mais de 300 CNPJs e um acontecimento lá em Laranjal acaba refletindo na imagem do Cicobi como um todo logicamente vamos apurar essa questão é um caso a gente entendo como um caso isolado mas cabe a nós apurar o que está acontecendo e como central apontar a cooperativa e correr atrás para a resolução do problema só um questionamento em relação à distribuição de sobras ela pode ocorrer de duas formas seja diretamente em conta corrente ou seja no aumento do capital social assim que o exercício é virado e o valor destinado para essa composição ele é definido em assembleia está bem Geraldo nós estamos aqui com prazo de 10 minutos uma audiência que dura 4 horas para eu não prorrogar o prazo eu preciso dessa compreensão gratidão com a palavra também representando o Banco do Nordeste do Brasil obrigado obrigado Marcelo o Eva Sir de Oliveira Júnior bem partindo realmente por finalmente se agradecer deputado elegue o padre João o convite de vocês o convite da assembleia para nós Banco do Nordeste é uma convocação então a gente entende a importância da nossa presença aqui infelizmente infelizmente nós estamos em uma área mais restrita do estado atendendo 249 municípios mas os 249 municípios atendidos pelo Banco do Nordeste estão sendo atendidos realmente de acordo com a necessidade do nosso cliente o programa Agroamiga é um programa de sucesso um programa reconhecido pelo governo federal um atendimento diferenciado e que leva ali além do crédito a questão da dignidade do agricultor familiar e que isso já foi recomendado até pelo presidente Lula que os demais bancos também deveriam copiar essa forma de atender o agricultor familiar de toda forma a gente agradece nos colocamos sempre à disposição e que a assembleia possa contar com o Banco do Nordeste assim como a FETA a Eng o MDA a Emater os demais parceiros os demais bancos também que nós a gente se complementa não existe uma concorrência existe uma complementariedade entre os bancos principalmente entre os bancos públicos Banco do Brasil e Banco do Nordeste então de forma que a gente realmente possa fazer acontecer e o agricultor familiar possa ser atendido da forma que ele realmente merece conte com o Banco do Nordeste estamos sempre presentes parceria gratidão gratidão com a palavra o também autor desta audiência pública que com certeza defenderá muitas das reivindicações e denúncias aqui feitas deputado federal Padre João juntos para servir então está sendo lançada não sei se já terminou a cerimônia do Terra da Gente então amplia a questão da reforma agrária e olha uma dessas ações do Terra da Gente o Zé Henrique está ainda presente está lá foi uma luta nossa de mais de 10 anos o primeiro governo da Dilma que nós iniciamos com o GT para para adquirir terras que quem tem quem tem dívida ou com a receita então um dos formatos é esse para aquisição de terras aquisição de terras de fato com recurso direto dívida dos estados com imóveis pagar com imóveis para a reforma agrária acho que isso é importante inclusive destinar as terras evolutas aqui de Minas que não são poucas e que estão na mão de empresas e contratos vencidos muitos tudo vencido a adjudicação é porque alguns já foram para outras empresas de forma irregular inclusive quando eu fui deputado estadual aqui nós chegamos a denunciar um promotor que estava adquirindo 750 hectares de terra promotor aposentado 750 hectares de terra adjudicação esse formato foi uma luta nossa iniciou no governo Dilma o processo a plataforma de terras do Brasil programa nacional de educação na reforma agrária o PRONERA que está também no projeto de lei a gente estava é muito importante essa retomada e aquisição de alimentos também estamos todos nesse pacote pessoal olha eu pude acompanhar as falas viu Eduardo as falas muitos aqui eu fui acompanhando sim eu estava médico mas só interrompi o processo que estava mesmo sendo atendido algumas coisas não vieram na audiência que eu acho que vale a pena retomar ou no requerimento para quinta-feira que é o PRONAF para os quilombolas gente quilombolas e pescadores foi lançado o PRONAF pesca PRONAF pesca porque algumas exigências que estão para quilombolas eu não tenho terreno me permita porque nós vamos fazer a presidência prorroga os trabalhos por até 13 minutos para a conclusão dos trabalhos então é mais a questão dos pescadores quilombolas e a questão da dívida já foi colocada aqui eu acho que embora a gente tem que buscar um formato quando foi aquela transição pessoal porque a pessoa de fato às vezes adquiriu uma vaca magra ou mesmo para corte ou para leite adquiriu a 280 a rouba mas no mês seguinte já estava não conseguia nem 120 conseguia vender para 120 então foi acho que o governo tinha que dar um tratamento diferenciado Henrique acho que tinha que dar um tratamento diferenciado nesse sentido caso a caso mas assim cria o programa mas para analisar as situações e comprovante de nota e eu queria acho que o outro desafio ainda que eu não sei se vocês avançaram aqui porque às vezes a parte que eu fiquei fora é sobre a agricultura PRONAF e Horta o PRONAF e Horta sabe por que uma cultura 90 dias mas é porque nós avançamos muito na capacidade de adquirir os produtos entendeu Eduardo adquirir sobretudo no PA e no PNAE mas viabilizar ou investir para produzir é o que eu disse eu disse o Leleco visitou comigo nós visitamos uma área uma região inteira no ano passado que a chuva de granizo arrebentou com tudo era granizo desse tamanho as mangueiras de irrigação ficaram todas picotadas por pedra telhado não tinha nenhum aí quando a gente foi ver o PRONAF deles era PRONAF em vaca eles fizeram PRONAF para adquirir vaca entendeu porque era uma maneira para eles fazerem alguns investimentos então é nesse sentido não é por falta de linha específica com o cuidado que precisa acho que é mais essas questões aqui agradecer o Banco do Nordeste que saiu mas a gente reiterar acolher Zé Henrique eu vi a sua fala toda eu quero contar com você com o ministério para a gente fazer essa interlocução com o Banco do Brasil podemos visitar ou chamar na audiência pública talvez é melhor uma visita eu fui pessoalmente mas eu queria agora com mais pessoas para que tenham o mesmo respeito com a Assembleia Legislativa quando foram chamados tempo que eu era deputado eu não tenho nada a reclamar do Banco do Brasil naquela época o superintendente não somente vinha mas como disponibilizar o celular porque a gente resolvia como o Marquinhos colocou aqui situação a situação porque nós tínhamos uma época do gerente que ia na comunidade fazer reunião com os agricultores gerente do Banco do Brasil ia lá fazer reunião esclarecer e tudo e agora gerente que de fato só nega crédito e essas denúncias de negação foi desde o lançamento do plano safra até agora então não é que o recurso acabou para alguns o recurso nunca chegou nunca chegou porque ficava ao olhar e ao critério do gerente então é essa a gente encerra aqui mas agradecer a todas e todos que participaram e o desenrola nós vamos avançar se não for contemplado já vai ser o desenrola para a agricultura familiar não é? o desenrola para a agricultura familiar e aí nós vamos voltar com essas pessoas para poder produzir e ainda eu acho que tem que rever PC o teto de unidade familiar para jovens e mulher acho que tem que ser revido sabe por quê? às vezes um agricultor familiar pessoal tem menos de 10 hectares e às vezes tem 3 filhos se tem 3 filhos na roça como é que vai fazer dentro do teto? não tem jeito não é? então é isso acho que não esgota aqui a gente percebe que nós vamos ter trabalho pela frente me dá um minuto olha Zé Fortin eu sou uma pessoa criticada por ser republicano democrático então portanto se eu não der essa voz para você e você me xingar eu vou ficar triste pode falar deixa eu falar padre João para ficar bem claro para o senhor a empresa de mulher é Facilite eu falo e falo o nome diz que o dinheiro no banco do Brasil está chegando pingado que não chega recurso só vai pingando e aí os contratos vão tudo embolando uma coisa com a outra e vai virando o que está virando obrigado Zé Fortin que sai daqui sai daqui com informações importantes sobre a renegociação acho que padre João trouxe aqui alguns elementos que transformaram também em em requerimento para a contribuição do próximo plano safra nós podemos aqui fazer o lançamento também de projeto de lei eu considero que nós tivemos um seminário foram quatro horas e cinco minutos com grandes contribuições portanto há uma gratidão e não há aqui de nossa parte arrogância de termos de termos junto com o Célio de termos aqui esgotado tudo mas que a gente possa ter contribuído para o processo e agradecer ao governo federal que não se furtou a ficar presente a todo tempo não é a primeira vez e também se tivesse ficado fora nós íamos bater igual nós estamos batendo no Banco do Brasil e a gente aqui quer agradecer a cada um e cada uma eu vou só encerrar por mera formalidade mas vou pedir aos que estão presentes que venham para cá e virados para lá a gente faça uma fotografia não, eu não estou aqui ainda não meu filho, peraí a presidência indaga aos convidados eu indaguei se querem fazer uso da palavra pergunta não porque se não Zé Fortin e o tal de Geraldo Evangelista vai querer falar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e agradece a cada agricultor e agricultora pelo alimento e por cuidar do planeta obrigado